Você ouviu esse barulho? Ouvi sim, Ronin. Sabe o que significa, né? Pega sua arma. Temos um crime pra investigar. Não! 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 Não vou mentir pra você não, Ronin. Eu não tive tempo de dar uma revisada não, cara. Eu só escutei alguns vídeos. Qualquer coisa, se eu me enrolar aqui, eu faço igual eu fiz no último programa, eu edito na hora, mas... Não, de boa. Você vai lendo e vai interpretando. É porque realmente, na hora de ler e interpretar, esse bagulho é meio chato mesmo. Porque algumas coisas ficam desconexas, mas vai dar tudo certo. Mas vou falar um negócio com você, cara. Esse cara é... Pô, é o que você falou aquela vez, cara. A cada novo serial killer a gente se surpreende, né? Esse filho da puta, cara, tá... É... Assim, me surpreendeu de um jeito, assim, que... A crueldade dele em algumas coisas... Filha da puta, cara. Esse cara me fez ficar com raiva, cara. Bem mais que o Kemper. É... É... Porque o Kemper, cara... É... Eu não sei, cara... É... O Kemper era filha da puta, mas eu acho que a crueldade do... Do Ticatilo, eu acho que ela foi maior, cara. É... Teve uma situação aí, cara, que a gente vai relatar mais pra frente... De uma mina de nove anos de idade, cara. Aquilo me deixou bolado, cara. Porra. Sim. É, as vítimas dele, a maioria era tudo criança, mano. Isso que era foda, bicho. É, aí... É... E cheio com criança, já... Já fica... É que nem o Guaravita lá, cara. Mesma fita. Exatamente, porra. O cara fica... Fica puto com essa merda, cara. Não tem jeito. Mas... Então, é... Eu acho que como o assassino é tão gigante... Acho que não... Acho melhor a gente ir direto pro... Pro assassino, porque se a gente for fazer uma introdução, cara... O podcast vai ficar gigantesco, né, cara? Sim, de fato. Mas... Vai ficar umas quatro horas, tá ligado? É, porra, aí... É coisa, bicho. É coisa. E a gente não é... Não é o Madpil pro ouvinte ter saco de escutar um podcast de quatro horas. Nem o Madpil, nem o Hernani, né? Porque aqueles caras ali, a gente tanca ouvir quatro horas, mas... Uma investigação em série... O assassino, né? É, porra. Ouvir sobre um assassino quatro horas seguidas e com tanto detalhe, né? A pessoa fica tipo maluca. Então, vamos lá. É... Começando aqui, então, o programa. O assassino da vez é o Andrei Tikatilo. Assassino aí, ucraniano. Pra quem aí tá endeusando a Ucrânia, agora você vai ver uma situação bem desagradável. Uma pessoa ucraniana aí bem filha da puta. Pra você parar aí de achar que todo ucraniano é gente fina. Então, começa aí, Ronin, contando a história do nosso serial killer da vez. Então, como o Caverna disse aí, o nosso querido de hoje aí, o Andrei Tikatilo. Ele nasceu em 16 de outubro de 1936, numa vila chamada Yablutini, que fica no sumioblast da RSS da Ucrânia, que nessa época aí não era a Rússia de hoje, né? Era aquela Rússia da... nem em pós-guerra, né? Era na guerra mesmo. E na época do nascimento dele, a Ucrânia estava naquela época de fome que foi causada pela coletivização forçada da agricultura do ditador Joseph Stalin. Então, faz bastante tempo essa história dele aí. Também conhecida como Rolodôr, né, cara? Que muita gente já estudou. Isso, Rolodômer. E aí muitos negros, né? Rolodômer, exatamente. Eu que falei errado. Eu fui corrigindo e falei errado, retardado. É. Então, foi na época do Rolodômer aí. E não é que nem o Holoconto aí, né? Tipo, um falam que é verdade e o outro não. Tanto é que o menino Castanhari lá fez o vídeo e pediram fontes, aí foi cancelado por conta disso, né? Você vê como a discrepância, né, das coisas. E os pais do Ticatilo, eles eram trabalhadores de fazendas coletivas e eles viviam em uma cabana de um cômodo só. E eles não recebiam salário pelo trabalho e só recebiam o direito de cultivar um pedaço de terra atrás da cabana da família. Então, era a época aí do comunismo, né? E tipo, você não recebe salário. Isso, comunismo pio aí. Você não recebeu um salário em dinheiro, mas seu salário era você poder cultivar, e não muito pra você, né? Mas mais pro partido, né? Complicado. E a família dele raramente tinha comida. Era uma coisa bem escassa mesmo. E o próprio Ticatilo, mais tarde, ele afirmou que ele não comeu pão até os 12 anos de idade. Caralho, maluco. O pão que ele comeu, ele tinha 12 anos. Complicado, hein? Tem gente que reclama de nunca ter comido o Kinder Ovo, né? Puta merda. Pois é, pois é. Você vê como é que as coisas, né? Os tempos mudam, né? E acrescentando que ele e sua família, muitas vezes, tinham que comer gramas e folhas pra poder evitar a fome. E ao longo da infância dele, o Ticatilo foi informado pela mãe dele, a Ana, que antes do seu nascimento, um irmão mais velho seu, chamado Stepan, ele tinha 4 anos de idade, e ele acabou sendo sequestrado e canibalizado pelos vizinhos famintos, né? Embora nunca tenha o fato estabelecido, tipo, concretizado, né? Porque algumas pessoas dizem que esse irmão aí dele nem existiu, é como se fosse uma história inventada, alguma coisa assim, é tipo um mito, né? Tipo a história do velho do saco pra assustar o Ticatilo pra ele não ficar andando sozinho, né? Isso, tipo isso. Mas eu creio que existiu sim esse irmão dele aí. Ainda mais na época que é Rolodomo, as pessoas se canibalizavam, mas acho que pra dar uma encoberta aí, disseram que esse irmão dele não existia e nunca foi canibalizado. E é complicado, né? E o Ticatilo, ele relembrou a sua infância como sendo arruinada pela pobreza, fome e guerra. Então, ele já teve uma infância aí bem conturbada e já cresceu já vendo os horrores da vida aí, né? E quando a União Soviética entrou na Segunda Guerra Mundial, o pai do Ticatilo, o Roman, ele foi recrutado para o Exército Vermelho e mais tarde ele seria feito prisioneiro depois de ser ferido em combate. E foi entre 1941 e 1944. O Ticatilo testemunha alguns dos efeitos da ocupação narista, né? É, da Ucrânia. Você já entendeu, né? Já, já. Que ele descreveu como horrores, né? E acrescentando que testemunhou bombardeios, incêndios e tiroteios, dos quais ele e sua mãe se escondiam em porões e valas para poder se proteger desses ataques. Só para o ouvinte aí que não escutou ainda o Contra Ideia, inclusive escutem lá no Homem das Cavernas um puta projeto aí do Ronin e do Sr. Gore, narista seria a nossa abreviação para NS. Eu estou falando isso porque vai que o ouvinte mais retardado vai pensar que narista é a gente estar falando de jubileu, né? Por causa do narista. Aí é bom especificar, narista é NS. Sim, é isso mesmo. Boa. Foi bom você ter falado isso porque realmente os seus ouvintes poderiam confundir aí, né? Com a tribo escolhida, né? Com certeza. E, como eu disse, né? Ele se escondia com a mãe dele em porões e valas para se proteger dos bombardeios, dos incêndios e dos tiroteios, né? Em uma ocasião, o Ticatilo e a mãe dele foram forçados a assistir a própria cabana onde eles moravam aqui em Mar, né? E nessa época o pai dele estava em guerra e o Ticatilo e a mãe dele dividiam uma cama de solteiro. e o Ticatilo tinha problemas crônicos e não bastava isso. Também era sempre repreendido por sua mãe e até mesmo era espancado. Então, é o clássico de todos aí, né? Sim, sim. A infância conturbada e apanhando demais aí dos familiares. E, em 1943, a mãe do Ticatilo deu a luz a uma menina. O nome dela é Tatiana. E, como o pai do Ticatilo, ele tinha sido recrutado para a guerra em 1941, obviamente ele não poderia ser o pai dessa criança aí, né? Olha! E... Polô a cerca. Não, nesse caso não. Isso você vai entender. E, nessa época, muitas mulheres ucranianas foram estuarts, né? Já entendeu aí, né? O estuart, para o ouvinte que não sabe, é a nossa... A forma que a gente está falando, esfrufro, né? Isso. Isso mesmo. E ela foi estuartizada aí pelos soldados alemães durante a guerra. E especula-se que a Tatiana, ela foi concebida como resultado de um estuart. Coitada, né? Que foi cometida aí por um soldado alemão. E, como o Ticatilo e a sua mãe moravam em uma cabana de um cômodo, era uma coisa bem pequena, provavelmente o Ticatilo viu esse estuart aí, né? Ele presenciou. Então, mais uma coisa aí para deixar ele mais doente, né? Presenciar o estuart da própria mãe. E em setembro de 1944, o Ticatilo começou os estudos dele, né? Começou nessa vida aí de estudo. E, embora ele era tímido e muito estudioso quando criança, ele era fisicamente fraco e frequentava regularmente a escola, com roupas em péssimo estado. Não tinha... É... É... A guerra, né? Então, não teria como o garotinho aí ser um playboy na escola, né? E, em 1946, aconteceu que ele ficou com o estômago dele muito inchado por causa da fome, né? Que... Resultado da pós-guerra que assolou grande parte da União Soviética nessa época aí. E, em várias ocasiões, essa fome fez com que o Ticatilo aí desmaiasse, tanto em casa quanto na escola. Ele tinha esses desmaios aí. E ele foi constantemente alvo de agressores que sempre zombavam dele por conta da altura dele, o físico e a timidez que ele tinha. E, na casa dele, o Ticatilo e a irmã dele eram constantemente repreendidos pela mãe. E a Tatiana, a irmã dele, lembrou mais tarde que, apesar das dificuldades enfrentadas pelos pais dele, né? Deles, o pai dele era um homem muito gentil, enquanto sua mãe era dura e rígida com os filhos dela. E o Ticatilo, ele acabou desenvolvendo uma paixão pela leitura e memorização de dados. E, muitas vezes, ele estudava em casa, tanto para aumentar o senso dele de autoestima, né? Para dar aquela elevada na autoestima dele estudando, né? Aprendendo, agregando conhecimento. Desenvolvimento pessoal. Isso. Desde aquela época já tinha isso, ouvinte, né? De hoje, não. E quanto também para compensar a miopia que ele tinha, né? Que, muitas vezes, impedia ele de ler o quadro negro da sala de aula. E, para os professores do Ticatilo, ele era um excelente aluno, a quem sempre recebia elogio dos professores aí. E essa aqui foi um pouco da infância dele, né? E agora, então, partiremos para a parte da... Partiremos para a parte é foda, né? Redundante. Agora, falaremos um pouco da adolescência dele, né? Na adolescência, o Ticatilo era um estudante modelo. E aqui, hein? O que vai chocar o ouvinte aí. Ele era comunista, bem extremista. Acho que isso não choca muito, não, cara. Russo, né? É. Ainda mais naquela época, né? É. Faz todo sentido. Ele foi nomeado editor do jornal da escola dele aos 14 anos, hein? Era um mini prodígio aí, ó. E presidente do comitê do Partido Comunista... Tinha que ser jornalista, né, cara? Isso. Tinha que ser, né? E depois de dois anos, ele foi nomeado presidente do comitê do Partido Comunista. Provavelmente da escola dele. E ele era um leitor muito assíduo de literatura comunista. E ele também recebeu a tarefa de organizar marchas de rua. Então, ele era o revolucionário aí, né? Bem dizer. E, embora o Ticatilo, ele sempre alegasse que o aprendizado nunca tinha sido fácil pra ele devido às dores de cabeça que ele tinha e também devido à memória fraca. Ele foi o único aluno da sua fazenda coletiva a completar o último ano do estudo. Fazenda coletiva, o ouvinte deve saber, né? Porque é uma comuna, né? E todo mundo mora junto e compartilha um das mesmas coisas aí. E ele foi o único aluno aí a se destacar dessa fazenda coletiva aí. E ele graduou com excelentes notas em 1954. Então, era um grande prodígio aí o garoto. E no início da puberdade dele, o Ticatilo descobriu que sofria de impotência sexual. E isso piorou muito. Proxa. Tão cedo, né, cara? Pois é. Na puberdade já com esses problemas. E isso acabou que piorou a vida social dele e ele se odiava muito por isso. E como ele era bastante tímido na companhia, não só de mulheres, né? Mas ele era tímido em si, mais perto de mulheres com certeza era mais. Mas a primeira paixonite dele aí foi aos 17 anos. E foi uma garota chamada Lilia Barysheva. E ele conheceu ela através do jornal da escola. Mas assim, ele sempre estava nervoso com a presença dela e nunca pedia ela em namoro, né? Sempre ficava retraído aí com a presença dela. E nesse mesmo ano, o Ticatilo, ele pulou em cima de uma amiga de 11 anos da irmã mais nova dele e derrubou ela no chão. E olha só, hein? Enquanto ela lutava contra ele pra poder sair debaixo dele, ele acabou ejaculando. Ele teve... É porque assim, eu até tinha lido também em outro lugar que ele meio que... Porque assim, ela caiu, ela ficou meio que desacordada e aí ele começou a simular um sexo com ela. Porque como ele era broxa, ele não tinha condições, aí ele meio que simulava o negócio e... E quando ela acordou, que ela começou a lutar, ele já estava meio que perto do orgasmo já, cara. Então ele era... Ele meio que se excitava com o esforço da vítima em querer fugir dele do que o ato propriamente dito. Sim. E só dando mais um ponto aqui, é aquela máxima de todos os serial killers que a gente comentou até agora, né? Coisas da infância não ficam na infância também, vão pra vida adulta, como se eles vão ver mais pra frente aí. É foda estudar sobre esses caras que você começa a ver um padrão em todos, né? E continuando aqui, né? Após a formatura do Ticatilo, ele solicitou uma bolsa de estudos na Universidade Estadual de Moscou. E embora ele tenha passado no exame de admissão com notas excelentes, né? Era um excelente aluno aí. As notas dele não foram consideradas boas o suficiente para poder serem aceitas lá nessa tal universidade. Daí então, o Ticatilo, ele imaginou que o seu pedido de bolsa de estudo foi rejeitado devido ao histórico de guerra do seu pai. E olha só como era foda, hein? O pai dele foi rotulado de traidor por ter sido feito de prisioneiro em 1943. Caraca! Nessa época, até você ser feito de prisioneiro era rotulado como traidor. Mas será que eles achavam que ele tinha sido torturado e falado alguma coisa sobre o partido para o inimigo, não? Assim, nesse caso aqui da bolsa de estudos dele, não. Porque diz assim, ó. Mas a verdade é que outros estudantes tiveram um desempenho melhor que o dele neste exame que era muito competitivo. Tipo, ele tinha boas notas, ok. Mas tinha alunos também tão melhores quanto ele, entendeu? E que o exame aí era bastante competitivo. Mas na cabeça dele, ele não recebeu essa bolsa por conta que o pai dele na época foi rotulado como traidor. Mas o que você falou, é, possa fazer sentido, né? Talvez ele foi torturado alguma coisa, passou informações do partido. E, é, eu não tinha pensado nisso. Então, aí o pai dele foi... Eu acho que o pai dele deve ter sido rotulado como traidor. Porque por ele ter sido feito como prisioneiro, ele provavelmente deve ter passado alguma informação, né? Eu acho que só o fato dele ser prisioneiro não iria rotular ele como traidor. Mas quando você é prisioneiro, né? Prisioneiro de guerra, você é torturado, você tem que passar informações. Muito provavelmente o pai dele deve ter dado com a língua dos dentes, cara. É, mas também pode ter outro ponto, né? Porque na época... É porque você sabe como é a cabeça de comuna. Ainda mais nessa época aí, Pifi, você ser, é... Tipo, sequestrado pelo outro grupo. E aí, por mais que você não passe informações, os caras vão falar, não, não importa se ele passou ou não. Já vamos rotular, já colocar ele como traidor do partido aí, por mais que ele tenha segurado a língua, né? O que a gente não vai saber, né? Infelizmente. Mas faz sentido um pouco. E, no caso aí, ele não tentou se matricular em outra universidade. E ao invés disso, ele viajou para a cidade de Kursk, onde ele trabalhou como operário por três meses. E, em 1955, ele se matriculou em uma escola profissionalizante com o objetivo de se tornar um técnico de comunicação. E, nesse mesmo ano aí, o Ticatilo teve seu primeiro relacionamento sério. E foi com uma garota local lá de onde ele estava, né? Em Kursk. E ela era dois anos mais nova que ele. E olha só, hein? Mais uma decepção para ele aí. E, por três vezes, ele tentou ter relações sexuais com ela. Mas, em cada uma dessas relações que ele tentou ter, ele não conseguiu manter uma ereção. Puta merda, hein, cara? Então, após 18 meses aí, ela deu um basta ao relacionamento. Com certeza, cara. A mulher não aguenta não, cara. Complicado, né, mano? O cara tão jovem já sofreu no tanto. Homem aguenta ficar anos sem sexo. A mulher não aguenta não, cara. Sim, sim, de fato. Mas o coitado aí, na primeira relação séria, já é complicado. Foda. Então, essa daí foi a infância e a adolescência dele. E agora eu vou falar aqui sobre o serviço no exército que ele teve aí depois de mais velho, né? Então, após a conclusão do treinamento que ele teve de dois anos, o tikatilo, ele se mudou para a cidade de Nisvitajil. Cara, uma coisa que eu aprendi com esse tikatilo aqui é que russo é uma bosta para falar, hein, cara? Muito ruim. Puta que pariu, mano. Isso é porque a gente está pronunciando, mas você já viu como é que se escreve em russo? Não é no mesmo jeito que se escreve do jeito que a gente está lendo, não. A língua russa é muito zoada para você ler, cara. Você é louco, você tem que se desdobrar, cara, para aprender essa língua aí. É realmente difícil. E, no caso, ele tinha se mudado para essa cidade aí para trabalhar em um projeto de construção de longo prazo. Enquanto ele morava em Nisvitajil, ele também cursou, por correspondência, o curso de engenharia no Instituto Eletrônico de Comunicação de Moscou. Ele também trabalhou nos Urais por dois anos, até ele ser convocado para o exército soviético em 1957. O tikatilo aí, ele cumpriu o serviço militar obrigatório dele entre os anos de 1957 e 1960. E, nesse tempo aí, ele foi designado para servir como guarda de fronteira na Ásia Central. E, depois, ele foi para uma unidade de comunicações da KGB, que ficava em Berlim Oriental, nessa época aí. E o seu histórico de trabalho foi impecável, né? E ele se juntou ao Partido Comunista pouco antes do seu serviço militar terminar, em 1960. Então, adulto aí já, ele estava acumulado com o Partido Comunista aí. E, ao completar esse seu serviço militar aí, o tikatilo, ele voltou para a sua aldeia natal, para morar com os pais dele. Nossa, e essa parte aqui me deixou triste, cara. Foi foda, você vai ver aí. Ele, chegando lá, ele se ajuntou com uma jovem divorciada que ele conheceu lá na aldeia natal dele, né? E, então, o relacionamento de três meses dele terminou após várias tentativas mal sucedidas, o quê? De relação sexual. Exatamente. Então, ele não conseguia manter o Pipi em pé, né? É, rapaz. Pois é. Se ele não tivesse feito o que ele fez, eu até teria um pouco de pena dele, cara. Mas, o que ele fez mais na frente, cara, não tem perdão, cara. É, de fato, de fato. Não que seria o que eles mereçam perdão, tá? Não vou dar uma de Hernande do Rosário. Eu não sou o Hernande do Rosário, não, tá, porra? Mas, mas... Porra, mas... Os caras enxeram o saco dele aí embaixo. Puta que pariu. Aquela live lá do... Da cadeia, Pio, né? Da cadeia. Puta merda, mano. O cara, tipo, tentando dar uma visão diferenciada, os caras... Pô, Hernande, eu não esperava isso de você, cara. Defendendo bandido. Como que tanca, né? Como que tanca. E, então, né? Ele se ajuntou com essa garota da aldeia dele. E, depois de más tentativas aí com relação sexual, né? Com a impotência que ele tinha. Essa mulher dele aí, ela começou a pedir conselho para as amigas dela sobre como o Ticatilo poderia superar a incapacidade dele de manter uma ereção. Como se uma mulher fosse dar um conselho e o conselho desse certo e o pinto dele ficasse... Ah, é. Ereto, né? Porra. Puta que pariu. Ah, é. Se o conselho fosse assim... E, como resultado dessa, vamos dizer, fofoca aí da mulher dele, né? A maioria dos colegas deles acabou descobrindo essa tal impotência dele aí, coitado. E, em uma entrevista que ele deu em 1993, sobre este incidente aí, o Ticatilo afirmou assim, abre aspas para ele aqui... As meninas estavam rindo pelas minhas costas, sussurrando que eu era impotente. Eu estava tão envergonhado, tentei me enforcar. Bem, eu pensei que ninguém iria querer um homem tão envergonhado. Então, eu tive que fugir de lá, longe da minha terra natal. É, o cara fugiu porque era broxa, cara. Bora. Complicado. E esse aí é o comecinho da história do Ticatilo aí. Agora, passo a palavra aí para o caverna. Bom, então, depois dessa situação embaraçosa, ele se mudou para Rostov-Ondon. Depois de vários meses, Ticatilo encontrou emprego como engenheiro de comunicações em uma cidade localizada ao norte de Rostov-Ondon. Ele se mudou para o SFSR Russo, que é a República, em português, ficaria a República Socialista Federativa Soviética Russa, em 1961, alugando um pequeno apartamento perto do seu local de trabalho. No mesmo ano, a sua irmã mais nova, Tatiana, terminou os estudos e se mudou para o apartamento dele. Os seus pais se mudariam para a região de Rostov logo depois. Ou seja, os pais dele ainda foram atrás dele, né, cara? Puta merda, o cara não tinha sossego. Pois é, nem sossego. Já não basta o que aconteceu com ele na aldeia. Puta aí, Guimarãe. Tatiana morou com seu irmão por seis meses antes de se casar com um jovem local e se mudar para a casa dos seus sogros. Ela não notou nada de desagradável em relação ao estilo de vida do seu irmão, além da sua timidez crônica em relação às mulheres, e resolveu ajudar o seu irmão a encontrar uma esposa e começar uma família. Encontrar uma esposa que aturasse um brocha, né, cara? E aí? Porque vai ser bem difícil, né? Difícil, né, cara? Eu acho que a única forma de uma esposa aturar um brocha é se ela for frígida, né? Se ela realmente não gostar de relações sexuais. Seria, então, o casamento perfeito, um brocha e uma assexuada, né, cara? É, o que é bem difícil achar uma mulher assim, né? É o quê? 0,1%? É, acho que é menos que isso. É, então, no casamento dele, em 1963, o Chikatilo casou-se com uma mulher chamada Feodosia Odnacheva. E quem foi apresentada... A quem foi apresentada possui uma irmã mais nova, né? Ou seja, ela fez aí o rolo pros dois... Ela meio que falou assim, ó, meu irmão, ele quer te conhecer. Aí eles foram lá e... Fez o meio de campo aí pra ele, né? Fez. Mas segundo o Chikatilo, embora se sentisse atraído pela Feodosia, seu casamento foi arranjado, né, cara? Puta, imagina, essa Feodosia devia ser muito feia, né? Porque normalmente as russas são muito gatas, então pra ter esse lance aí, meu irmão... Ah, mas nessa época aí acho que as russas não eram bonitas, não, hein? Será? É mesmo? Bom, eu acho. Em 1930 e pouco aí, 1940, acho que as russas não eram tão benquistas assim, não. Puta, mas peraí, eu dei um Google aqui na foto da mulher. Você já viu a foto dela, Ronin? Não, não cheguei a ver, não. Puta, cara. Era bonita? Não, peraí que eu vou compartilhar aqui pra você, tela rapidão aqui. pra você ver um negócio aqui. O que que tu acha aí? Anota aí, o que que você dá pra ela? Nossa! Você é louco, mas parece um homem, cara. Parece um homem, né, cara? Olha esse maxilar octagonal dela aí. Puta, que pariu, cara. Aqui, o ouvinte aí que quiser depois pesquisa aí Feodosia Odnacheva, cara. Não vai dar pra compartilhar, obviamente, porque isso aqui é um podcast. Mas a mina era feia, cara. Então, realmente, coitado do nosso Andrei, cara. Você chutou lá em cima e acertou aqui embaixo. Antes de ver a foto, você falou que era feia e se fosse loteria, tinha acertado. Porra, cara, mas aí eu fico pensando. O cara já é brocha e casa com uma mulher feia? Como é que o pau do cara sobe, meu irmão? Não tem jeito, bicho. Porra. Bom, aí vem a Redpill aí, né? Casamento perfeito. A Redpill não, a Bluepill. Porque ele teria que usar um azulzinho, cara. O famoso... O famoso... Puta, como é que é o nome? O Viagra, né? O famoso Viagra. Ele teria que usar, literalmente, a Bluepill, que é o azulzinho. É, você tem um pouco. Mas eu acho que nem assim, hein, cara? Puta que pariu, que mulher feia, mano. Porra, cara, é foda, né, bicho? Pô, será que o Viagra naquela época não tinha sido inventado, não, bicho? Porque um monte de problema desse cara aí com eleição tá foda, cara. Não, eu acho que nessa época nem tinha o Viagra, não, creio eu. Acho que o Viagra é pós-guerra, tá ligado? Pô, mas isso aí é muito pós-guerra. Isso aí é 63, cara. Isso aí é bem anos... Mais de 20 anos depois da guerra. É, então. Nem meu pai tinha nascido ainda. Bom, vamos dar segmento aqui, então. O que que acontece? Aconteceu que depois de duas semanas deles se conhecerem, é que eles realmente se casaram, né? E foi tudo orquestrado pela irmã dele, né? Então, cara, a irmã só arranjou o casamento. O Ticatilo, mais tarde, afirmou que a sua vida sexual era mínima. Ô, quem diria, né? Mas puta, se você não falasse o negócio desse, eu não ia saber, né, cara? Descobriu o fogo. Porra. Depois que a sua esposa entendeu que ele era incapaz de manter uma ereção, eles concordaram... Cara, isso aqui, isso é que eu achei triste, Ronin. Essa situação aqui que eu achei muito triste. Eles concordaram que ela conceberia por ele ejaculando externamente. Ou seja, ele punhetou, né? O cara meteu uma punheta aí, tirou o sêmen e colocou na vagina da mulher. Então, assim, eles tiveram filhos dessa forma, cara. Puta que pariu. Tem um... Tem um... Pode falar. Acho que é pior que gozar de pau mole, né, mano? Nossa, claro. Muito, né, cara? Tem um ditado aqui no Rio que eu já escutei um senhorzinho de idade falando, que é assim... Foi feito na punheta. Quando o cara é tão ruim, quando o cara é enrolado, quando o cara não sabe fazer porra nenhuma, quando o cara é um merda, a gente diz que foi feito na punheta. E, literalmente, cara, os filhos do Ticatilo, realmente todos eles foram feitos na punheta, cara. Não fez nenhuma contribuição social pra... Pra Rússia, não, cara. Foda. Essa parte, realmente... Eu achava que a minha parte era triste, mas essa aí... É pior. Mas pra resumo da ópera, merece tudo isso, porque... O que ele fez depois, filha da puta, cara. Sim. Em 1965, Feodosia deu à luz, então, a uma filha, Ludmilla. Quatro anos depois, em 69, nasceu um filho chamado Yuri. E aí, vamos então pra carreira docente do Ticatilo. O Ticatilo escolheu se matricular como estudante por correspondência na Universidade de Rostov, em 1964, estudando literatura e filosofia russa. Obteve o seu diploma nessas disciplinas em 1970, pouco antes de obter o seu diploma, o Ticatilo conseguiu um emprego gerenciando atividades esportivas regionais. Ele permaneceu neste cargo um ano, antes de iniciar a sua carreira como professor de língua e literatura em Novochatskine. Puta merda, é difícil pra cara falar assim. Russo é um cu, velho. Caraca, meu irmão. Que pariu, velho. Prefiro eu estar falando de japonês, cara. Foda. Com certeza, meter um chin-chin-chin aí já era. Puta que pariu. Ticatilo foi, em grande parte, ineficaz como professor. O cara era broxa até pra lecionar, né, cara? O cara é ineficaz em tudo, mano. O nome do podcast vai ser Andrei Ticatilo, o broxa. Mas era exatamente isso. Eu já vim com essa expectativa já, cara. Exatamente isso. Aí, eu também sintonia. Embora conhecedor das matérias que lecionava, raramente ele conseguia manter a disciplina em suas salas e era regularmente alvo de zombaria por parte de seus alunos. Segundo ele, se aproveitavam da sua natureza modesta. Caralho, quando eu li isso aqui, eu lembrei do Chapolin na hora. Cara, se aproveitem da minha nobreza. É isso mesmo, cara. Puta que pariu, cara. Ah, mano, que vida triste desse cara, hein, mano? Puta merda. O cara passou por uma guerra fodida na infância. Provavelmente viu a mãe dele sendo abusada. Não comeu pão até os 12 anos de idade. Puta que... Mano, que vida, hein? Que vida. Puta que pariu, irmão. Tá maluco. Então como o Caverna contou um pouco aí sobre a época do casamento dele aí, que foi bem frustrada mesmo, coitado do garoto aí, aconteceu algumas agressões sexuais na vida dele aí, né? E em maio de 1973, o Ticatidi cometeu a primeira agressão dele aí com um de seus alunos, onde ele lecionava lá na escola e tudo, e acabou cometendo isso com os alunos aí, uma agressão. E ele nadou em direção, no caso aqui, pra perto de uma garota de 15 anos de idade, e ele então apalpou os seios e as genitálias da garota aí. E nesse meio processo aí, ele acabou ejaculando enquanto a garota lutava contra essa investida doida dele aí. Então, mais um ato aí que ele só chegava ao ápice aí cometendo alguma agressão física ou sexual aí. E meses depois, o Ticatidi agrediu sexualmente e espancou outro adolescente que ele havia trancado na sala de aula. No caso, então, ele não foi punido por nenhum desses incidentes. Saiu ileso, né? E nem em ocasiões que professores... E olha só, hein? Nem em ocasiões que professores viram o Ticatilo se acariciando na presença dos alunos. Então, os professores aí davam uma de João sem braço, né? Via a coisa acontecer e virava o rosto. É foda. Por isso que ele saiu impune aí desses dois atos de agressão sexual que ele cometeu. E no caso aí, um dos deveres do Ticatilo era garantir que os alunos dele, que se hospedavam lá na escola, estivessem presentes nos dormitórios em várias ocasiões. Então, ele tinha que sempre estar indo nesses dormitórios para ver se os alunos estavam lá. E no caso, então, ele era conhecido por ter entrado no dormitório das meninas na esperança de vê-las peladas, né? Vê-las sem roupa. Então, já começou a taradice dele aí. Ele nem parece russo, né? Parece japonês com uma dessa daí. Ai, ai. E com o número crescente de queixas que foram apresentadas contra ele pelos alunos, o diretor da escola convocou o Ticatilo para uma reunião e informou pra ele que ele deveria renunciar voluntariamente. Ou então, ele seria demitido. Ainda deu uma chance pro cara ainda, né? Sim. Pariu, velho. E então, aí, o Ticatilo, ele deixou o emprego dele discretamente, né? Assim, deixar muito na cara, pelo jeito. E ele encontrou outro emprego como professor em uma outra escola. E essa escola ficava em Novoschatinsky. Novoschatinsky. Alguma coisa assim. É foda, cara. Esse podcast vai ser cheio de erro de pronúncia. Ah, Rony, vamos fazer um negócio, cara. Foda-se a pronúncia, meu. Vamos falar do jeito que a gente entender, meu. Não, a gente for realmente pronunciar o negócio direitinho, a gente tá fudido, cara. Sim, sim. Com certeza. Eu tô contigo. E ele se mudou pra Novoschatinsky aí em janeiro de 74. E ele perdeu esse emprego por conta de cortes de funcionário. E foi em setembro de 1978. E antes dele encontrar outro cargo de professor na escola técnica em Shakhty, né? Uma cidade mineira de carvão ao norte de Rostov. Então, ele se mudou novamente. E a carreira do Ticatilo como professor, ela terminou em março de 1981. Após, novamente, várias denúncias de abuso sexual. E nesse caso aqui, infantil, né? Não era nem adolescente, era infantil. Isso aqui é foda, cara. O cara já desceu uns degraus aí. E contra alunos de ambos os sexos, né? Dessa vez, ele não atacou só a garota, não. Atacou o garoto também. E nesse mesmo mês, ele começou a trabalhar como balconista de suplementos em uma fábrica lá em Rostov. E essa tal fábrica aí, ela produzia materiais de construção. E esse trabalho dele aqui era foda, mano. Talvez ele desse atenção pro trabalho. Porque, ó, este trabalho exigia o Ticatilo que ele ficasse viajando extensivamente por grande parte da União Soviética pra poder comprar matérias-primas necessárias pra poder cumprir as cotas de produção. Ou então, até mesmo pra negociar contratos de fornecimento. Então, o cara tinha um bom emprego, mano. Provavelmente ele recebia muito bem, viajava o país todo. Mas, infelizmente, a doença falava um pouco mais alto aí, né, mano? Coitado desse rapaz aí. Cara... E aí, então, vem a parte aí dos primeiros assassinatos dele aí, né? Cara, é o seguinte. Agora, essa é a parte que mais me deixou revoltado com esse filho da puta. É... o primeiro assassinato dele, cara. A Yelena Zakotnova. Em setembro de 1978, o Ticatilo se mudou para Shakhty, onde cometeu seu primeiro assassinato documentado. Na noite de 22 de dezembro, ele atraiu uma menina de 9 anos, chamada Yelena Zakotnova, para uma velha casa que ele havia comprado secretamente. Ele tentou estuartizá-la, né? A gente sabe, já explicou o que é o esfrufru. Mas, não conseguiu uma ereção, obviamente, né? Já falou que é brocha. Mas, quando a menina lutou, ele a sufocou e a esfaqueou três vezes no abdômen, ejaculando enquanto esfaqueava a criança. Cara, o que que acontece? Eu acho que nessa fonte que a gente tá lendo, não fala. Mas, em outro lugar, eu vi que a porra do Ticatilo, por ele não ter um pau funcional, o que que ele fez? Ele pegou a faca dele e enfiou na vagina da criança como se fosse o próprio pênis. Agora, tu imagina essa merda, bicho. Criança de 9 anos, o cara pegar uma faca e ficar enfiando na vagina da criança. Meu Deus, cara. Quando eu vi essa merda, é um filho de uma puta, cara. Você é louco? Nessa fonte aqui, nessa fonte que eu tinha uma dela, ela fala, só que fala um pouco mais pra frente. Só que, um pouco mais pro final, fala que ele usava a faca como se fosse o pênis dele, entendeu? Mano, é realmente revoltante essa porra, né, cara? É por isso que sempre vai ser essa máxima, cara. A gente vai estudar um serial aqui, ele vai achar que ele é ruim demais, mas o próximo sempre... A gente tá numa escada, né, Caverso? A gente começou com... Eu não sei se essa escada tá subindo ou tá descendo, cara. Tô sentindo que eu tô descendo pro inferno, cara, porque é a ladeira abaixo, irmão. É verdade mesmo, cara. É uma escada inversa, né? Sim. Uma escada inversa aí, porque realmente, a cada serial que a gente pesquisa aí, é um pior que o outro, cara. Já nem surpreende mais tanto assim, tá ligado? Porra, eu vou te falar, é porque você é doente, Rony, mas pra mim surpreende pra caralho, meu. É, é verdade. Que você é doente, cara. Normalmente, você tem um ponto. Eu, toda vez que eu vejo um assassino novo aí que... Que faz uma atrocidade pior do que a anterior, eu fico bolado com essa merda, eu fico puto pra caralho. Bom, vamos lá. O Ticatinho lembra-se mais tarde de esfaquear a Zatnova após o que... Após ele estrangular até a inconsciência, antes de jogar o seu corpo no rio... No rio Grushekva, nas proximidades. Seu corpo foi encontrado dois dias depois. Inúmeras evidências ligavam Ticatillo ao assassinato de Zatnova. Manchas de sangue foram encontradas na neve perto da casa que Ticatillo havia comprado. Os vizinhos notaram que Ticatillo estivera presente na casa na noite de 22 de dezembro. A mochila escolar de Zatnova foi encontrada na margem oposta do rio no final da rua, indicando que a menina havia sido jogada no rio neste local. E uma testemunha deu à polícia uma descrição detalhada de um homem muito parecido com Ticatillo, que ela viu conversando com Zatnova no ponto de ônibus, onde a menina foi vista com vida pela última vez. Apesar destes fatos, um trabalhador de 25 anos chamado Alexandre Kravchenko já havia cumprido pena de prisão pelo estupro e assassinato de uma adolescente. foi preso pelo crime. Ou seja, esse camarada, esse Alexandre Kravchenko, ele foi meio que condenado por esse assassinato do Ticatillo, porque eles não conseguiram ligar o Ticatillo ao assassinato da Zatnova. Então, para que eles pudessem meio que trazer um culpado para a situação, eles então condenaram a prisão esse Alexandre aí, cara. Uma busca na casa do Kravchenko, o Alexandre, revelou manchas de sangue no suéter de sua esposa. O tipo sanguíneo estava determinado a combinar tanto com o Zatnova quanto com a esposa do Kravchenko. Ou seja, o tipo sanguíneo meio que bateu das duas, né? O Kravchenko tinha um álibi inequívoco, um álibi meio que um pouco assim... Não batia muito. Batia muito, é. Sim. Para esta tarde, dia 22 de dezembro de 1978. Ele estava na casa com sua esposa e uma amiga dela a tarde inteira. Os vizinhos do casal puderam verificar isso. No entanto, a polícia, tendo ameaçado a esposa do Kravchenko como cúmplice de assassinato e a amiga dela como perjúrio, tiveram novas declarações nas quais as mulheres alegaram. Ou seja, a polícia pressionou a mulher para forçar a prisão do cara para que ele realmente fosse condenado, né, cara? Sim. Confrontando, então, os testemunhos alterados, o Kravchenko, então, confessou o assassinato. Ele foi julgado pelo assassinato em 1979 e, em seu julgamento, o Kravchenko retirou sua confissão e manteve a sua inocência, afirmando que a sua confissão havia sido obtida sob extrema coação. Apesar da sua retratação, o Kravchenko foi condenado pelo assassinato e sentenciado à morte. Essa sentença foi comutada para 15 anos de prisão, a duração máxima possível de prisão na época, né, pela Suprema Corte, em dezembro de 1980. Sob pressão dos parentes da vítima, Kravchenko foi julgado novamente, erroneamente condenado e, eventualmente, executado por fuzilamento pelo assassinato de Zakotnova em julho de 1800... Desculpa, de 1983. Caralho, o maluco realmente foi morto pelo crime do Ticatilo, né, cara? Sim. E, realmente, você pega a Rússia dessa época aí, se você fosse um preso político, preso, sei lá, por assassinato, ou, no caso aí, né, esse Kravchenko aí, que foi confundido e tudo, os caras, ah, não, sei lá, não vamos atrás do verdadeiro, já que esse aqui já deu um álibi que era meio inequívoco, né, não batia muito. Então, você já sabe, né, a Rússia aí, maluca do jeito que é, mesmo tendo soltado o cara pela primeira vez aí, na segunda já condenou o cara e mandou pra parede de fuzilamento aí, né, então, hippie o inocente. Sim. É foda, bicho, é foda. O bagulho aí é... O bagulho aí é louco. Sim. E agora, então, a gente vai falar sobre o segundo assassinato dele e alguns assassinatos subsequentes a esse, né, porque o Chikatilo aí é uma máquina. Acho que só faltou aqui um restinho aqui. Após o assassinato da Zakat Novo, o Chikatilo foi capaz de atingir a excitação sexual e o orgasmo apenas esfaqueando e cortando mulheres e crianças até a morte. E mais tarde, ele afirmou que o desejo de reviver a experiência o havia sobrecarregado. No entanto, o Chikatilo enfatizou que inicialmente ele lutou pra resistir a esses impulsos. Isso eu duvido muito, cara. Muitas vezes, cortando viagens curtas de negócios para voltar para casa, mas rapidamente, em vez de enfrentar a tentação de procurar uma vítima. Não, com certeza ele não se segurava, não. Esse cara aí já tava já no limbo. Ah, com certeza. Olha o que ele fez com uma criança de nove anos, cara. Então, isso é louco. E como eu disse, né, o Caverna falou sobre o primeiro assassinato dele aí, praticamente, né, que foi a coitada da Helena Zakotinova. E agora eu falarei um pouco aqui sobre o segundo assassinato dele e os que foram subsequentes a esse. Em 3 de setembro de 81, o Chikatilo encontrou uma estudante de 17 anos. O nome dela é Larissa Tekachenko. Ela tava parada em um ponto de ônibus ao sair de uma biblioteca no centro da cidade de Rostov. Então, ela tava na biblioteca, né, tava no ponto de ônibus de boa. E isso é um... É uma desoperante que diz, né, Caverna? Sim. De ele abordar bastante pessoas em ponto de ônibus, ferroviária, vocês vão vendo aí. O cara já tinha já um esquema montado já. E, de acordo com a confissão posterior do Chikatilo, ele atraiu a Tekachenko para uma floresta perto do rio Dom. E deu um pretexto de que queria beber vodka e relaxar, né? Trocar uma ideia, pá. Aham. E aí a coitada caiu na lábia, né? Caiu no puá dele aí, né? Chegou igual o pai de família. Agora eu quero relaxar. Agora eu quero relaxar. Então, ao chegar em uma área isolada, ele jogou a garota no chão e antes de arrancar as roupas dela, ele tentou ter relações sexuais enquanto a Tekachenko lutava contra as ações dele, né? E quando o Chikatilo não conseguiu uma ereção, né? Já tá meio óbvio. Não, novidade. Nada de novo abaixo do sol. Ele forçou a boca da Tekachenko com lama, barro, alguma coisa que ele pegou no chão lá, tacou na boca dela pra poder abafar os gritos dela antes de ele começar a espancá-la e estrangular ela até a morte. E nesse caso aqui, como ele não tinha faca, o Chikatilo mutilou o corpo dela com os dentes, cara. Isso daqui foi foda. Ele mutilou o corpo dela com dentes e um pedaço de madeira que porém a gente deixou nas redondezas lá. O cara chegar ao ponto de cortar o corpo da pessoa com dentes, me fala se o cara tava lutando contra os impulsos dele. Se ele tivesse lutando contra os impulsos dele, cara, na hora que ele não tivesse uma faca, nada, ele ia, sei lá, cara, ele ia desanimar, ele ia, sei lá, uma porra. O cara tava tão empenhado em fazer o que queria fazer que até dente resolvia a situação, entendeu? É foda. Virou um animal, né? Exato. Literalmente um animal, tá ligado? E o pior aqui, hein? E ele também arrancou um dos mamilos dela com dente também. Então, imagina aí, cara, quanto sedento por sangue ele não estava nesse momento aí, né? E então ele fez isso daí, né? Mutilou o corpo dela com os dentes, um pedaço de madeira e também mordeu aí os seios dela. E antes dele cobrir o corpo dela com folhas, galhos e páginas rasgadas de jornal que ele encontrou lá. Então, ele deu essa camuflada no corpo dela aí. E o corpo da Tekachenko ele foi encontrado no dia seguinte. E daí então, passou um tempo, né? Exatamente nove meses depois após esse assassinato aí da Tekachenko e em 12 de junho de 82 o Tikatilo, ele viajou de ônibus para o distrito de Bagayevsk que fica lá em Rostov para poder comprar alguns vegetais. Saiu para fazer as compras aí, né? E no caso, ele teve que trocar de ônibus algumas vezes, né? Na vila de Donskoy. E então, ele decidiu continuar a pé. Depois, sei lá, cansou de trocar de ônibus aí e decidiu caminhar. E então, a sair da rodoviária, ele encontrou uma garota de 13 anos que o nome dela é Liubov Biriuk. Ela estava voltando para a casa dos pais dela depois de algumas compras, né? E então, novamente, né? Ele jogou o poá lá e chamou ela para caminhar, né? Então, os dois caminharam juntos até o... que o caminho dele fosse... estivesse longe da vista de possíveis testemunhas, né? E alguns arbustos, algo que não tivesse pessoas por perto para ele cometer os atos dele aí, né? Então, aí o Tikatilo, ele atacou a Biriuk e arrastou ela para uma vegetação próxima. Aí, então, ele rasgou o vestido dela e esfaqueou e cortou ela até a morte. Então, mais um ato animalesco dele aí. E enquanto ele fazia isso, ele simulava uma relação sexual com ela. E quando o corpo dela foi encontrado no dia 27 de junho, o médico legista, ele descobriu evidências de 22 ferimentos de faca na cabeça, no pescoço, no tórax e na região pélvica dela. E outras feridas foram encontradas no crânio e sugerem que o assassino aí, né? No caso, o Tikatilo, ele havia atacado a Biriuk por trás com o cabo da faca dele. E, além disso, foram também encontradas várias outras feridas descobertas nas óbitas oculares dela, né? Então, o cara aí tava na boca total, né? Tipo, esfaqueou ela na cabeça, no tórax. Então, fora isso, ainda simular um ato sexual enquanto faz isso, né? Então, a doença aí já tomou conta total da cabeça do Tikatilo aí. E após o assassinato da Biriuk, o Tikatilo, né? Não resistiu aos seus impulsos homicídos, né? Ele já aceitou... Ele aceitou o fardo aí, né? Falou, não, vem em mim que você passa de ano. E aí, ele aceitou quem ele era de verdade, né? E entre julho e setembro de 1982, ele matou mais cinco vítimas entre nove e dezoito anos aí, a idade das vítimas. E o modo desapego de ele, como eu disse... Olha isso, cara. Tá louco. Nove anos, cara. É muito filho da putagem. Nove anos foi a idade... Pô, eu tenho uma sobrinha de nove anos, cara. Fico puto com essa merda, cara. É foda, mano. Nove anos foi o mínimo que ele alcançou aí, pelo jeito. A pessoa mais nova que ele chegou a matar aí. E como eu disse, né? O modo desoperante dele era sempre em estações ferroviárias e também algumas florestas próximas a alguma área isolada. E geralmente ele matava essas vítimas aí esfaqueando, né? Cortando, dilacerando a vítima aí com a faca. E embora algumas vítimas, além de receber uma infinidade de feridas de faca, também foram estranguladas ou espancadas até a morte. Então, além de esfaquear, ele também estrangulava e espancava aí. E muitos dos corpos das vítimas dele apresentavam evidências de mutilação nas órbitas oculares. Nossa, ele tinha algum fascínio. Ah, agora eu entendi. É porque ele tinha miopia, né? Então, acho que ele tinha a raiva de quem enxergava direito, né? Pode ser, é verdade. Faz sentido. Faz sim. Faz sentido. É uma teoria aí, ouvinte. O que vocês acham? E os olhos das vítimas dele... Então, atacava os olhos das vítimas dele. E as vítimas do sexo feminino, no caso adultos, que a maioria que ele pegava era prostitutas ou então mulheres sem teto, que ele atraía para áreas bem isoladas e ele prometia álcool ou então dinheiro para elas aí, né? Então, o cara aí já tinha o jeito certo de fazer as coisas aí. E, novamente, né? Ele tentava ter relações sexuais com essas vítimas, mas geralmente, como sempre, ele não conseguia manter a ereção dele. Então, essa frustração dele levaria ele a uma fúria assassina, né? É, principalmente se a mulher zombasse da impotência dele. Então, imagina aí, ouvinte. A mulher está sofrendo Stuart lá e ainda vai zombar do cara. Aí o cara... É fora. É, o cara fica porra louca mesmo, né? Então, é complicado. E, então, aí, ele só atingiria o orgasmo quando ele esfaqueasse ou, então, cortasse a vítima dele aí até a morte. E, no caso, as crianças e adolescentes que eram vítimas do ticatilo eram de ambos os sexos, né? Se fosse criança, ele não estava muito se era feminino ou masculino, não. Atacava os dois. Então, ele atraía essas vítimas para áreas isoladas usando uma variedade de artimanhas e, geralmente, que eram formadas nas conversas iniciais que ele tinha com as vítimas. Como prometer assistência, tipo, se a pessoa estava, sei lá, deprimida, alguma coisa, ele oferecia assistência para conversar algo do tipo. Também oferecia a companhia para essas vítimas aí e também a oportunidade de ver alguns selos, né? Talvez ele dizia aí para as vítimas que colecionavam selos que, na época, era um hobby aí, né? Das pessoas. Hoje em dia, nem tanto, né? Creio eu. E também filmes ou moedas raras. Acho que isso é uma coisa mais de gringo. Eu, pelo menos, não conheci ninguém que colecionasse selos, não, cara. É, acho que é coisa mais de gringo mesmo. Faz sentido. E, no caso, ele também oferecia... Aqui, no Brasil, a gente colecionava era cartão de orelhão. Já fez isso? Aí, você ouvinte que tem menos, sei lá, de 20 anos, Caverna, mais ou menos? É, isso aí. Acho que não pegou essa época, não, né? Ah, é muito difícil. Era muito foda, cara. Meu pai comprava os cartões para poder fazer ligação, cara. Porra, colecionava vários, vários. Tinha uma caixa lotada. Acho que se o ouvinte tem 20 anos, ele nem sabe o que é orelhão, cara. Provavelmente, provavelmente. Vocês ouvintes mais novos aí perderam uma época muito boa aí, né? Saudades. Então, né? Ele chamava essas pessoas aí para poder mostrar alguns selos, assistir alguns filmes ou, então, mostrar moedas raras, né? Que ele dizia que tinha, né? E, então, para as crianças, ele tinha essa artimanha de oferecer comida ou doces, né? Então, era o clássico aí para poder atrair crianças, oferecer doces. E ele, geralmente, ele dominava essas vítimas dele aí quando elas estavam sozinhas. Meio óbvio, né? E, muitas vezes, ele amarrava as mãos atrás das costas com um pedaço de corda e, antes de enfiar lama ou barro na boca das vítimas para poder silenciar os gritos delas aí depois de matá-las, né? E, após o assassinato, o Ticatilo, ele raramente se esforçava para esconder o corpo, né? Antes de deixar a cena do crime. Ele cometia o crime, deixava o corpo lá e foda-se, né? E, em 11 de dezembro de 1972, o Ticatilino encontrou uma menina de 10 anos de idade chamada Olga Stalmachanok, indo de ônibus para a casa de seus pais em Nova Chaktinsk. Ele convenceu a criança aí a sair do ônibus com ele. Então, essa garota aí ela foi vista pela última vez por um passageiro que tinha relatado a um homem que um homem de meia idade assim levou a menina com firmeza pela mão. Então, o Ticatilo atraiu essa menina aí para o milharal onde ele esfaqueou ela a mais... Cara, ele esfaqueou a garota mais de 50 vezes esfaqueou ela mais de 50 vezes ao redor da cabeça e do corpo. Ele rasgou o peito dela e dilacerou o intestino e o útero da menina, cara. 9 anos. Filha da puta, né, cara? 10 anos. 10 anos de idade. Ah, velho. Bom, vamos ver então as investigações aí, como é que estavam sendo as investigações do caso dele. Em janeiro de 1983, quatro vítimas foram mortas, foram ligadas, elas foram ligadas ao mesmo assassino, o modo operante era igual. Aí uma equipe policial de Moscou, chefiada pelo Major Mikhail Fetsov, foi enviada a Rostov para dirigir a investigação, que gradualmente ficou conhecida entre os investigadores como Operação Caminho da Floresta. O Fetsov estabeleceu uma equipe de 10 investigadores com base em Rostov, encarregados de resolver todos os quatro casos. Em março, Fetsov designou um analista forense especialista recém-nomeado Viktor Burakov para chefiar a investigação. No mês seguinte, o corpo de Stalmaschikonov foi encontrado. Foi mal aí, ouvinte, eu não vou cortar essa parte não. Burakov foi convidado para a cena do crime, onde examinou as numerosas feridas de faca e viscerações realizadas na criança e as estrias em suas órbitas oculares. Burakov afirmou mais tarde que ao notar as estrias nas órbitas oculares do Stalmaschikov Qualquer dúvida sobre a presença de um serial killer evaporou. O Chikatilo não voltou a matar até junho de 1983 quando assassinou uma menina armênia de 15 anos chamada Laura Sarkisian. 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 Porra, cara, você está bom de russa, hein, cara? É. Não, é porque eu só leio o que está escrito, aí sai. É foda, né, cara? Eu tenho que aprender com isso. O seu corpo foi encontrado perto de uma plataforma ferroviária não marcada perto de Shakit. Em setembro ele havia matado mais cinco vítimas. O acúmulo de corpos encontrados e as semelhanças entre o padrão de ferimentos infligidos às vítimas forçaram as autoridades soviéticas a reconhecer que um serial killer estava solta. Em 6 de setembro de 1983 o promotor público da União Soviética vinculou formalmente seis dos assassinatos até agora atribuídos ao mesmo assassino. Devido à selvageria dos assassinatos e à precisão das eviscerações sobre os corpos das vítimas a polícia teorizou que os assassinatos haviam sido conduzidos por um grupo de colheita de órgãos para vender para transplante ou trabalho ou trabalho de um culto satânico que poderia ser realmente eu não duvidaria não eu acho que o Cramonhão estava no corpo lá do Chikatilo que não pode não tem condição cara cara esses atos que ele cometeu aí tipo a gente não está nem na metade da história do cara mas você já vê aí que bonzinho da cabeça ele não estava pois é ou um indivíduo mentalmente doente o que não deixa de ser né cara também satânico doente um pacote um pacote grande parte do esforço policial se concentrou na teoria de que o assassino deve ser mentalmente doente homossexual ou pedófilo e os álibis de todos os indivíduos que passaram algum tempo em enfermarias psiquiátricas ou foram condenados por homossexualidade ou pedofilia foram verificados e logado em um sistema de arquivamento de cartões agressores sexuais registrados também foram investigados e se comprovados seus álibis eliminados do inquérito a partir de setembro de 1983 vários jovens confessaram os assassinatos embora esses indivíduos fossem muitas vezes jovens com deficiência intelectual que admitiram os crimes apenas sob interrogatórios prolongados e muitas vezes brutais cara eu fico pensando puta merda né cara os caras forçavam tanto a barra pra ficar horas e horas recebendo interrogatório o cara ficava puto e ah cometi essa merda mesmo me leva preso essa porra não aguento mais ficar aqui é foda nessa época nessa época aí tinha esse negócio aí de você pegar por exemplo pega um inocente aí fala que ele fez tal coisa aí você vai lá começa a entrar na mente do cara e falar que ele fez que ele fez o cara não fiz cara chega uma hora que você recebe tanta tortura psicológica ou até mesmo física que você fala cara eu acho que se eu falar que sim os caras vão parar mano sim entendeu e é assim que funciona realmente você sofre tanta pressão psicológica e física que chega uma hora que você fala não realmente eu cometi isso eu cometi isso aí pronto aí já era os caras então beleza você fez então vamos ver o que a gente faz com você e é uma tática bem suja né só pra pensar pois é bom três homossexuais conhecidos e um criminoso sexual condenado cometeram suicídio como resultado das táticas pesadas dos investigadores como resultado da investigação mais de mil crimes não relacionados incluindo 95 assassinatos 140 agressões agravadas e 245 Stuart foram resolvidos no entanto à medida que a polícia obtinha as confissões dos suspeitos os corpos continuavam a ser descobertos ou seja não adiantava nada continuavam os assassinatos provando que os suspeitos que haviam confessado não podiam ser o assassino que procuravam em 30 de outubro de 1983 o corpo eviscerado de uma prostituta de 19 anos Vera Shefkun foi encontrada em Shakht Shefkun foi morto foi morta em 27 de outubro embora as mutilações infligidas ao corpo de Shefkun fossem características daquelas encontradas em outras vítimas ligadas ao assassino desconhecido aos olhos das vítimas os olhos da vítima desculpe foram não foram enucleados ou feridos ou seja havia diferenças no modus operandi os olhos não estavam ferrados igual as outras vítimas sim não tinha essa ligação direta com o ferimento nas órbitas oculares o que deixou bem mais difícil de chegar no Ticatilo não sei se é sorte é cara vou te falar é foda o cara realmente a polícia não sei se era a incompetência da polícia na época não sei eu acho que é porque o mochila de criança está com ele com certeza dois meses depois em 27 de dezembro um estudante Gukovo de 14 anos Sergei Markov foi atraído para fora de um trem e assassinato em uma estação rural perto de Novocherkasky Markov foi castrado e sofreu mais de 70 facadas no pescoço e na parte superior do tronco antes de ser eviscerado caraca maluco isso aí também estava estava foda esse cara esse Ticatilo aí matava com ódio tremendo cara isso daí eu tenho que admitir cara imagina o ódio que estava ali acumulado no ser dele para ele dar 70 facadas cara puta que pariu mano puta mera cara foda bicho então agora ouvinte a gente vai falar um pouco sobre o ano de 1974 que também foi bem conturbado da vida do garoto Ticatilo garoto um caralho esse maluco é uma filha da puta então aqui em janeiro em janeiro e fevereiro de 1984 o Ticatilo ele matou duas mulheres no parque dos aviadores em Rostov em 24 de março ele atraiu um menino de 10 anos Dmitry Tashnikov para longe de um quiosque em Nova Shakhtinsk enquanto ele caminhava com o menino aí né o Ticatilo foi visto por várias testemunhas que deram aos investigadores uma descrição detalhada do assassino aí que né ainda não sabiam que era o Ticatilo quando o corpo de Petashnikov foi encontrado três dias depois a polícia também encontrou uma pegada do assassino e amostras de sêmen e saliva nas roupas aí então deixou pra trás aí é como é que fala mano fugiu o nome agora o modo desoperante não quando você encontra algo do assassino porra fugiu a palavra agora ah é pistas ah pistas tá isso deixou as pistas pra trás aí né e pistas bem porra deixou o sêmen dele já é uma pista mora aí né com certeza cabelo sangue né mas eu acho que naquela época não tinha exame de DNA ainda não cara tinha pô tinha exame de sêmen de sangue tinha sim tinha sim por isso que eles coletavam nessa época aí a tecnologia já tava já avançadinha e que coisa sim em 25 de maio o Ticatilo ele matou uma garota chamada Tatiana Petrossian e a sua filha de 10 anos a Svetlana nos arredores de Shakht a Petrossian conhecida ela conhecia o Ticatilo há vários anos então já era uma conhecida dele aí e foda-se foi vítima do cara aí e antes antes de ser morta e no final de julho ele havia o professor cara é porque eu tava com essa dúvida também mas eu tô olhando aqui o exame de DNA só foi criado em 1985 o relato de 84 eu acho que não tinha DNA naquela época não cara porque eu tava com essa dúvida também porque eu vou falar uma coisa bem cringe aqui mas como eu assisti muito CSI eles falavam que que até 1990 não se tinha nenhum tipo de investigação com base em DNA por isso que muitos serial killers até eles eram soltos porque não se tinha e daí depois que a partir de 1990 que a equipe florence começou a usar o estétil de DNA é que eles começaram a pegar casos antigos de psicopatas e conseguiram reabrir e prender várias pessoas hum interessante é porque então eu achava que por eles terem pegado as amostras de sêmen e saliva acho que tinha alguma coisa que eles pudessem é estranho isso né cara se você parar pra pensar eu não sei eu não sei se na verdade a Rússia era pioneira em exame de DNA cara mas eu acho que já existia já alguma coisa que pudesse você fazer esse teste mas sei lá não foi solto pra massa né que é a Rússia cara eu não duvido é vamos aceitar que a Rússia já tinha isso aí é com certeza já tinha porque não faz sentido eles terem recolhido o sêmen em saliva do da cena do crime e também você vê mais pra frente lá no finalzinho depois de anos você já vê que eles já fazem teste já no sangue que eles acharam e tudo no sêmen então eu acho que eles tinham essa tecnologia aí já mas não era uma coisa disseminada só ficou pela Rússia eu não sei mas você deu um bom ponto agora é de se pensar é de se pensar realmente e continuando aqui ele matou a Petrossin que era uma conhecida dele de vários anos já e no final de julho ele havia matado mais três jovens com idade entre 19 e 21 anos e mais um menino de 13 anos e no verão de 1984 o Ticatiri foi demitido do trabalho dele como balconista de suprimentos porque ele roubou aliás é disseram que ele roubou dois rolos de linoleo esse linoleo é um material que ele é usado geralmente para revestir pisos então aí ele foi acusado de ter roubado esse tal linoleo aí e a acusação ela havia sido apresentada contra ele em fevereiro e ele foi renunciado do cargo novamente discretamente ali bem de boa mas aí então ele se recusou porque ele havia negado essas acusações aí então acredito no patrão ou no funcionário eu acredito no funcionário que o patrão é meio esquisito não mas no caso do ticatilo né cara convenhamos no caso do ticatilo é um caso a parte mas eu eu tendo se fosse uma situação comum eu tendo acreditar no funcionário porque o tanto de patrão safado que eu já vi não está no jubi cara você já tem umas experiências já que fizeram você ter essa visão eu vou falar você eu vi na minha empresa é uma coisa nem que eu poderia estar falando mas eu vi na minha empresa uma funcionária ser demitida por roubo sem ter roubado nada porque eu sabia quem tinha roubado claro eu não ia delatar ninguém porque eu quando eu vejo essas coisas eu fico na minha eu fico na minha foda-se é obrigação é obrigação do patrão achar isso aí pô eu não vou ficar x-novando ninguém não aí eu vi uma pessoa pegando a culpa só que aí o que acontece aí você o ouvinte pode até pensar porra mas por que que tu não impediu por que que tu não impediu essa pessoa de ser demitida você sabendo quem foi quem era o verdadeiro culpado só que a questão ouvinte é que o patrão realmente queria demitir essa pessoa ele queria demitir ela de qualquer forma a diferença é que ele conseguiu demitir ela por justa causa isso é o mais triste mas eu intervindo ou não essa pessoa perderia o emprego e eu intervindo eu me fuderia mas se eu intervisse seria pior pra mim porque eu poderia perder o emprego junto também isso daí que você falou é bem verídico mesmo se numa situação dessa você tenta ajudar outra pessoa o Hernani mesmo contou num podcast sobre a situação dele da empresa que a empresa que ele trabalhava forçou ele a ser demitido por justa causa queria fazer com que ele ficasse puto na hora da demissão pra bater nos caras e ser demitido por justa causa então tem muita empresa que força o funcionário vai fazer merda pra ser demitido por justa causa cara sim é foda mesmo cara mas nesse caso aqui vamos de patrão tá fechado vamos 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 de patrão aí Ticatilo que se foda então aqui como eu disse né ele foi demitido aí supostamente por ter roubado o linoleo aí e aí então o Ticatilo saiu desse trampo e encontrou outro emprego como balconista de suprimentos né novamente lá em Rostov mesmo no dia primeiro de agosto e em dois de agosto logo em seguida né o Ticatilo ele matou o cara arrumou um trampo e já foi sair pra matar né que louco dia primeiro arrumou um trampo dia dois sai pra matar esse aí ei Ticatilo então aqui Ticatilo ele matou uma garota de 16 anos a Natália Golosviskaya no parque dos aviadores em 7 de agosto ele atraiu uma garota aí ele foi lá e atraiu outra garota de 17 anos a Ludmilla Alexia e Eva para as margens do Rio Dom e novamente com pretexto de mostrar a ela um atalho que tinha para um terminal de ônibus então ouvinte se alguém te oferece um conhecimento de um atalho novo aí pra você conhecer não vá não hein por favor não cometa esse erro não e então a tal Alexia Alexia e Eva ela sofreu 39 cortes em seu corpo antes que o Ticatilo amutilasse e a estripasse e causando intencionalmente feridas que ele sabia que não seriam imediatamente fatais então aqui você já vê que ele já tem um novo jeito de matar que é matar por sofrimento tipo ele dá as facadas ali em pontos que não sejam cruciais pra morte e sei lá vai se deliciando ali né a doença só aumenta e o corpo da garota ele foi encontrado na manhã seguinte e olha só hein o lábio superior dela foi totalmente arrancado da boca cara fora cara então imagine aí o lábio superior seu arrancado e só a parte do maxilar puta que pariu vai puta que pariu então horas depois desse assassinato aí da Alexia e Eva o Ticatilo ele pegou um avião de boa foi pra aeroporto lá pegou um aviãozinho e foi pra pra capital de Uzbek em uma viagem de negócios ai cara desculpa ouvir desculpa aí a pausa aí mas é que não dá pra tancar não bicho o cara mata alguém desse jeito e vai pegar um um avião pra fazer negócios tá ligado é uma segunda-feira né cara uma segunda-feira qualquer aí ai ai então quando ele retornou a Rostov em 15 de agosto então novamente ele havia matado uma jovem nesse caso ela não foi identificada mas provavelmente era uma menina aí de 10 anos e o nome dela é Akimara Sidailieva e dentro de duas semanas o corpo nu de um menino de 11 anos chamado Alexandre Shepel foi descoberto nas margens do rio Dom e no caso ele tava estrangulado e castrado outra coisa outra coisa que eu entendi dele por ele ter impotência sexual todas as vítimas homens ele castrava né se percebeu sim era uma revolta né cara era uma revolta cara então por ele ter impotência sexual aí então as vítimas homens dele aí eram sempre castradas aí então mais um ponto aí a se ver do do porquê ele matava e como ele matava né as as sei lá o cara era maluco e no caso aí também novamente os olhos foram arrancados e a poucos metros de onde o corpo de Alexei Eva havia sido anteriormente contado então ele matou aí duas vítimas praticamente no mesmo local aí a diferença é que alguns metros de distância uma da outra né e em 6 de setembro o Ticatilo ele matou uma jovem bibliotecária o nome dela era Irina Lutinskaya de 24 anos e ele matou novamente ela aí no parque dos aviadores aí que era um local que ele usava bastante aí né pra matar as suas vítimas aí e essa foi uma parte minha aí agora a caverna continua pra gente em 13 de setembro de 1984 o Ticatilo foi observado por dois detetives disfarçados tentando conversar com mulheres jovens na rodoviária de Rostov os detetives o seguiram enquanto ele vagava pela cidade tentando se aproximar de mulheres e cometendo atos de froteurismo em locais públicos no caso o interesse de esfregar o pênis né tipo assim contra uma pessoa tipo aquele roça-roça no ônibus sabe como é que é sim sim vamos lá após a chegada do Ticatilo ao mercado central da cidade ele foi preso e detido uma busca em seus pertences revelou uma faca com uma lâmina de 20 centímetros vários pedaços de corda e um pote de vaselina ele também foi descoberto sob investigação por roubo menor em um de seus ex-empregadores né que deu aos investigadores o direito legal de detê-lo por um período prolongado de tempo os antecedentes duvidosos de Ticatilo foram descobertos e sua descrição física combinava com a descrição do homem visto caminhando ao lado de Dmitry Pitashnov antes do assassinato do menino uma amostra do sangue de Ticatilo foi retirada cujos resultados revelaram o seu grupo sanguíneo era do tipo A então eu acho que o tipo sanguíneo Ronin era o que eles comparavam porque saber o tipo do sangue eu acho que é diferente de saber o DNA é que o DNA é mais parte de genética tem o código genético exatamente sim faz sentido faz sentido enquanto amostras de Semi encontradas em um total de seis vítimas assassinadas pelo assassino desconhecido durante a primavera e o verão de 1984 foram classificados pelos médicos legistas como do tipo AB o nome do Ticatilo foi adicionado ao arquivo de fichas usados pelos investigadores no entanto os resultados de sua análise do tipo sanguíneo o desconsideraram como sendo o assassino desconhecido porque o sangue dele não batia com as amostras que se tinha de outros assassinatos o Ticatilo já tira que outros assassinatos ocorriam bastante ali nessa área também na verdade eu não sei se essa fonte aqui vai falar mas onde eu li o Ticatilo ele tem uma uma espécie de rara de tipo sanguíneo que ela meio que muda vai falar assim mais pra frente ah então beleza show de bora então o Ticatilo foi considerado culpado de roubo de propriedade do seu empregador anterior sua filiação ao partido comunista foi revogada e ele foi condenado a um ano de prisão ele foi libertado da custódia em 12 de dezembro de 1984 depois de cumprir três meses em 8 de outubro de 1984 o chefe do Ministério Público da Rússia vinculou formalmente 23 dos assassinatos de Ticatilo a um caso e retirou todas as acusações contra jovens deficientes mentais que já haviam confessado os assassinatos depois que os caras já tinham se matado é que eles tirou as confissões que esses jovens ali como a gente leu anteriormente se mataram por causa da pressão de terem sido confessados pois é cara após a sua libertação da prisão em dezembro de 1984 Ticatilo encontrou um novo trabalho em uma fábrica de locomotivas em Novsker Kask e manteve um perfil discreto ele não tentou ele não matou novamente até 1º de agosto de 1985 quando em uma viagem de negócios a Moscou ele encontrou uma mulher de 18 anos chamada Natália Pot Pot eita porra Poclistova Poclistova caraca mesmo você tá bem eu tô com a língua presa pra russo Poclistova de pé em uma plataforma ferroviária perto do aeroporto Domodenovo Domodenovo é Pocliscova Pocliscova puta que pariu agora 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 eu me enrolei Poclistova Poclistova foi atraída de um trem para um bosque perto da aldeia de Vodskirakovo onde foi amarrada esfaqueada 38 vezes no pescoço e no peito e depois estrangulada até a morte com base na hipótese de que o assassino havia viajado de Oblast de Rostov para Moscou por via aérea os investigadores verificaram todos os registros de voos de aeroflot de passageiros que viajaram entre Moscou e a região de Rostov entre o final de julho e o início de agosto nesta ocasião no entanto Ticatilo havia viajado para Moscou de trem e portanto não existia documentação para os investigadores pesquisar quatro semanas depois em 27 de agosto Ticatilo matou outra jovem Irina Guliaeva em Shakht como havia acontecido com Poclistova os ferimentos infligidos à vítima ligaram seu assassinato a caça ao serial killer em novembro de 1985 um procurador especial Isa Kostoiev foi nomeado para supervisionar a investigação e nessa fase havia se expandido para incluir 15 procurados e 29 detetives escopo 15 procuradores e 29 detetives designados para trabalhar exclusivamente na caçada os assassinatos conhecidos ligados à caçada foram cuidadosamente reinvestigados e a polícia começou outra rodada de interrogatório de criminosos sexuais e homossexuais conhecidos no mês seguinte Militícia eu acho Militícia retomou o patrulhamento das estações ferroviárias ao redor de Rostov e oficiais do sexo feminino a paisana foram ordenadas a vagar pelas estações de ônibus e trem a pedido de Burakov a polícia também decidiu consultar um psiquiatra doutor Alexandre Bukanovski a primeira consulta deste tipo em uma investigação de serial killers na União Soviética todos os relatórios da cena do crime e do médico legista foram disponibilizados para Bukanovski sob o entendimento que ele produziria um perfil psicológico do assassino desconhecido para os investigadores é isso aí russo 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 é foda tá foda cara tô me rolando todo nessa merda puta que pariu não mas de boa porque realmente falar russo não é uma coisa legal não é russo é russo mesmo tá maluco então aqui agora ouvinte eu vou falar sobre a parte que traçaram um perfil psicológico aí do o menino ticatilo aí né e o perfil fizeram um perfil psicológico de 65 páginas de Bukanovski ele fez ele traçou esse perfil aí do do assassino né não sabia ainda que era o ticatilo ok e ele descreveu o assassino como um homem recluso com idade mais ou menos entre 45 e 50 anos e que havia sofrido uma infância dolorosa e isolada não tá errado né é um bom psicólogo aí e que era incapaz de fletar ou namorar mulheres é ele se mostrou ser capaz só não no ato né pois é e dizia que ele seria um indivíduo bem educado é provavelmente casado e pai de filhos que bom que não de pet né e também ele traçou um perfil aqui dizendo que ele poderia também ser um sádico e que sofria de impotência cara o psicólogo bom é porra esse aí caraca foi na mosca esse daí é dos bons é da nata então né dizia que ele era sádico que sofria de impotência e só conseguia excitação sexual se visse suas vítimas sofrendo perfeito esse perfil e os próprios assassinatos eram análogos a relação sexual e que o indivíduo era incapaz de realizar e sua faca tornou-se um substituto para o pênis dele né que foi que eu falei no começo lá que o caverna comentou aí também e no caso aí que era um pênis que não funcionava não funcionava normalmente e como muitos dos assassinatos que ocorreram durante a semana perto de centros de transporte em toda a região de Rostov o Bukharnovski ele também argumentou que o trabalho do assassino exigia que ele viajasse regularmente e com base nos dias da semana em que os assassinatos ocorreram o assassino provavelmente estava ligado a um cronograma então ele traçou um perfil psicológico aí bem cara sim 10-10 10-10 esse perfil o cara era era bom mesmo então o Ticatilo ele acompanhou a investigação cuidadosamente ele lia reportagens assistia reportagens lia jornais sobre essa caça aí que tinha começado a aparecer na imprensa então como sempre a imprensa só atrapalha então ele sempre estava tentando manter esses impulsos homicidas dele sob controle o que eu acho que para ele estava já sendo muito difícil mas ele estava conseguindo aí a medida do possível dele e por quase um ano após o assassinato da Guleva que foi em agosto de 85 nenhuma outra vítima foi encontrada na região de Rostov ou em Moscou cujos os corpos apresentavam essas tais mutilações aí e a assinatura do assassino que você já sabe aí qual era está bem óbvio qual está bem óbvio nessa altura do campeonato aí os investigadores eles ligaram provisoriamente o assassinato de uma mulher de 33 anos chamada Lyubov Golovka que ela foi encontrada esfaqueada até a morte no distrito de Mianikovsky Mianikovsky é legal está vendo como é que é né Mianikovsky isso Mianikovsky pronto nessa região de Rostov também e foi em 23 de julho de 86 essa tal investigação aí embora ela fosse apenas com a base com base no fato de que o tipo do sêmen ó aqui que me pegou porque aqui diz que pegaram o fato aí o tipo de sêmen dele e diz aqui que correspondia ao do assassino que eles procuravam isso que eu achei estranho entendeu entendi realmente que realmente fizeram testes no sêmen dele mas é vamos deixar em aberto aí se realmente já tinha essa tecnologia aí de testar o sêmen ou não que como o caverna disse o do sangue é uma coisa que é mais fácil né o sêmen já tem ligação genética então já deve ser uma coisa bem mais complexa mas passando a informação aí né e e que a vítima ela havia sido despida antes do assassinato e que ela havia sido esfaqueada mais de 20 vezes e a vítima não havia sido desmembrada ou mutilada e também nem foi vista perto de transportes públicos lá no local e por causa dessas discrepâncias que teve aí com essa investigação muitos dos investigadores expressaram sérias dúvidas se o assassinato de Golovaka havia sido cometido pelo assassino que eles procuravam então aí os investigadores estavam meio perdidos aí porque realmente muitas coisas que ele pesquisava aí não batia muito e daí então surgiram algumas teorias investigativas e em 18 de agosto de 86 uma vítima foi encontrada enterrada em uma depressão de terra no terreno de uma fazenda comuna né eu coloquei aqui comuna uma fazenda comuna na cidade de Batais e as feridas que foram infligidas a esta vítima apresentavam as marcas que foram registradas das mutilações de vítimas ligadas à caça a um homem morto que foi entre 1972 e 1985 e a vítima era uma secretária do tribunal de 18 anos chamada Irina Pogorielova e o corpo dela havia sido aberto do pescoço até a genitália mano é foda cara mais uma atrocidade dele e ela teve o seio removido e os olhos cortados mais uma marca do ticatilo e como o assassino havia feito sérios esforços para enterrar esse corpo alguns investigadores teorizaram que isso explica mais ou menos a súbita escassez no número de vítimas que foram encontradas aí e no outono de 86 investigadores dessa área de Rostov aí eles novamente teorizaram que o assassino desconhecido no caso até o momento ele poderia ter se mudado para outra parte da União Soviética e continuado matando por lá e como as vítimas mortas em Rostov entre 85 e 86 haviam morrido nos meses de julho e agosto e no outono de 86 alguns desses investigadores deram crédito à possibilidade de que o assassino teria se mudado para outra parte da União Soviética e só tivesse voltado ao blast nessa área de Rostov aí só no verão a polícia de Rostov ela compilou alguns boletins para serem enviados a todas as forças em toda a União Soviética e descrevi o padrão de ferimentos que o assassino desconhecido no caso infligia a essas vítimas e sempre eles pediam um feedback sobre o que eles achavam aí de cada cena de crime que eles encontravam eles enviavam o feedback dele para tentar traçar mais ou menos o assassino e chegar até ele e de qualquer força policial no caso ele sempre enviava para todas as áreas e que tivesse descoberto essas tais vítimas de assassinato com ferimentos semelhantes aos das vítimas encontradas em Rostov e a resposta infelizmente no caso foi negativa e sem sucesso algum então mesmo enviando boletins para todas as forças policiais e pedindo feedback não tiveram sucesso em traçar o perfil do assassino chegaram até ele e daí então em 1987 o Ticatilo ele tinha matado somente três vezes ele se segura um pouco aí e em cada ocasião o assassinato ocorreu enquanto ele estava em uma viagem de negócios longe de Oblast na área de Rostov e nenhum desses assassinatos estava ligado a caçada em Rostov e o primeiro assassinato de Ticatilo em 1987 foi cometido em 16 de maio quando ele encontrou um menino de 12 anos o Oleg Marakinkov em uma estação de trem na cidade de Hévda nos Urais e o tal Marakinkov ele foi atraído para longe da estação com a promessa de compartilhar uma refeição com o Ticatilo e ele foi assassinado em Bilovetsk na cidade ucraniana de Zaporizia e em 15 de setembro ele matou um estudante de 16 anos de uma escola profissionalizante o nome dele Yuri Terosronok e a morte dele foi em uma floresta nos arredores de Leningrado é cara é foda vamos lá como dando seguimento pode falar esse tem história muita coisa em 1988 o Ticatilo matou 3 vezes assassinando uma mulher não identificada em Krasnysalem em abril e dois meninos em maio e julho sua primeira vítima de assassinato foi atraída para fora de um trem em Krasnysalem antes de Ticatilo amarrar as mãos atrás das costas e encher a boca com terra antes de cortar o nariz do rosto e infligindo numerosos ferimentos de faca em seu pescoço Ticatilo então a espancou até a morte com uma laje de concreto seu corpo foi encontrado em 6 de abril os investigadores observaram que os ferimentos de faca infligidos a esta vítima eram semelhantes aos infligidos às vítimas ligadas a caçadas e mortas entre 1982 e 1985 mas como a mulher já havia sido morta com uma laje de concreto mas como a mulher havia sido morta com uma laje de concreto e não havia sido estripada e se o assassino não havia ferido seus olhos ou genitais os investigadores não tinham certeza se deveriam vincular esse assassinato à investigação em maio Ticatilo matou um menino de 9 anos chamado Alexei Voronko na cidade ucraniana de Ilovaisk as feridas do menino não deixaram dúvidas de que o assassino havia atacado novamente e esse assassinato estava ligado à caçada em 14 de julho Ticatilo matou Yevgeni Muratov de 15 anos na estação de Donleskov perto de Shakht o assassinato de Muratov também estava ligado à investigação embora seu corpo não tenha sido encontrado até abril de 1989 embora seus restos fossem em grande parte esqueléticos a autópsia de Muratov revelou que ele havia sido castrado e sofreu pelo menos 30 ferimentos na verdade de faca o Ticatilo não voltou a matar até 28 de fevereiro de 1989 quando matou uma garota de 16 anos Tatiana Rizova no apartamento vago de sua filha ele desmembrou seu corpo e escondeu seus restos mortais em um esgoto como a vítima havia sido desmembrada a polícia não vinculou seus assassinatos à investigação entre maio e agosto Ticatilo matou mais quatro vítimas três das quais foram mortas em Rostov e Shakht embora apenas duas dessas vítimas estivessem ligadas ao assassino com o ressurgimento das vítimas definitivamente ligadas à caçada e ao fato de que a maioria dos corpos dessas vítimas foi descoberta perto de estações ferroviárias os investigadores designaram vários policiais à paisana para filmar discretamente e fotografar passageiros de trens em todo o Oblaste de Rostov vários trens também foram equipados com câmeras escondidas com a intenção de filmar ou fotografar uma vítima na companhia do seu assassino em 14 de janeiro de 1990 Ticatilo encontrou Andrei Kravchenzo de 11 anos do lado de fora de um teatro de Shakht Kravchenzo foi atraído para fora do teatro sob o pretexto de ver filmes ocidentais importados que Ticatilo alegava ter em sua residência seu corpo amplamente esfaqueado e emasculado foi encontrado em uma área isolada da floresta no mês seguinte sete semanas após o assassinato de Kravchenzo em 7 de março Ticatilo atraiu um menino de 10 anos Iroslav Makarov de uma estação de trem de Rostov para o Jardim Botânico de Rostov seu corpo eviscerado foi encontrado no dia seguinte em 11 de março os líderes da investigação chefiados por Fetsov realizaram uma reunião para discutir o progresso da caçada Fetsov estava sob intensa pressão do público da imprensa e do Ministério do Interior Soviético para resolver o caso tanto ele quanto Viktor Burakov haviam dedicado muito tempo e esforço nos sete anos anteriores em seus esforços para prender o perpetador a intensidade da caçada nos anos até 1984 havia diminuído um pouco entre 1985 a 1987 quando Ticatilo havia cometido apenas três assassinatos que os investigadores tinham conclusivamente ligados ao assassino todos mortos em 86 no entanto em março de 1990 mais seis vítimas tinham sido ligadas ao assassino além disso após a introdução de maior liberdade de mídia como resultado de Glasnost a mídia de notícias soviética foi muito menos reprimida do que nos primeiros anos da caçada e como tal dedicou ampla publicidade ao caso Fetsov também notou frouxidão em algumas áreas da investigação e alertou que as pessoas seriam demitidas se o assassino não fosse pego logo russo é foda hein cara demite mesmo se não cumprir a investigação sim os caras metem pressão ameaça quem for só pra ter o resultado final que eles querem exato russo é porra louca mesmo o Chikatilo havia matado mais três vítimas em agosto de 1990 em 4 de abril ele atraiu uma mulher de 31 anos Lubov Zueva para fora de um trem e a matou em uma floresta perto da estação de Don Leskov seu corpo não foi encontrado até 24 de agosto em 28 de julho ele atraiu um garoto de 13 anos Viktor Petrov para longe de uma estação ferroviária em Rostov e o matou no jardim botânico de Rostov e em 14 de agosto ele matou um menino de 11 anos Ivan Fomin Fomin puta nos juncos perto da praia de Nova Cherkask cara ele realmente escolhe quase que os mesmos lugares né cara para para agir bem louco isso o modo desoperante o modo desoperante dele aí é esse ferroviária como eu disse ponto de ônibus é algum lugar bem afastado como floresta e essas coisas e o lugar preferido dele pelo jeito era o parque lá né foi onde ele mais matou pessoas aí não só uma duas como até uma quase que em cima da outra quase no mesmo quadrado ali pois é ele não tinha ele não era que nem o Guaravita que até se disfarçava de de outras personalidades para poder pegar as vítimas e tipo ia de cidade em cidade de Catilo não era a personalidade dele mesmo lugar que ele queria e se ele gostasse daquele lugar ali ele ficava por ali mesmo é vamos lá a descoberta de mais vítimas desencadeou uma enorme operação policial com os corpos de várias vítimas como os corpos de várias vítimas foram descobertos em estações ferroviárias em uma rota ferroviária através de Oblast de Rostov Burakov sugeriu um plano para saturar todas as estações maiores da região como com uma óbvia presença policial uniformizada que o assassino não poderia deixar de notar a intenção era desencorajar o assassino de tentar atacar qualquer um desses locais e fazer com que agentes disfarçados patrulhassem estações menores e menos movimentadas onde as atividades do assassino seriam mais prováveis de serem notadas o plano foi aprovado e os policiais uniformizados e disfarçados foram instruídos a interrogar qualquer homem adulto na companhia de um jovem ou criança e anotar seu nome número e passaporte a polícia mobilizou 360 homens em todas as estações de Oblast de Rostov mas apenas oficiais disfarçados foram colocados nas três estações menores na rota através de Oblast onde o assassino havia atacado com mais frequência Kipchnaya Donleskov e Lesostep em um esforço para forçar o assassino a atacar uma dessas três estações a operação foi implementada em 27 de outubro de 1990 em 30 de outubro a polícia encontrou o corpo de um garoto de 16 anos Vadim Gromov na estação de Donleskov as feridas no corpo de Gromov imediatamente ligaram seu assassinato a caçada o jovem havia sido estrangulado esfaqueado 27 vezes e castrado com a ponta da língua cortada e os olhos e o olho esquerdo esfaqueado Gromov foi morto em 17 de outubro 10 dias antes do início da iniciativa no mesmo dia em que o corpo de Gromov foi encontrado Chikatilo atraiu outro garoto de 16 anos Victor Tisquenzo para fora de um trem na estação de Kipitinaia outra estação sob vigilância da polícia disfarçada e o matou em uma floresta próxima o corpo de Tisquenzo com 40 facadas separadas foi encontrado em 3 de novembro agora iremos aqui para a parte que foi os assassinatos finais dele e um pouco da vigilância que teve sobre ele então finalmente os investigadores estão conseguindo chegar ao Chikatilo finalmente depois de até colocado uma caça em rede nacional para poder encontrar o tal assassino e em 6 de novembro de 90 o Chikatilo ele matou e mutilou uma mulher de 22 anos Svetlana Korotsky em uma floresta perto da estação de Dolensk Ross voltando a plataforma ferroviária ele foi observado por um oficial disfarçado chamado Igor Ribakov ele observou o Chikatilo aproximar-se de de um poço que tinha perto dessa ferroviária para poder lavar as mãos e o rosto poço assim tipo sei lá uma poça d'água no caso aqui então ele lavou o rosto e as mãos e quando ele se aproximou da estação o Ribakov também notou que o casaco do Chikatilo tinha algumas manchas de grama grama e terra nos cotovelos dele e o Chikatilo também tinha uma pequena mancha vermelha na bochecha e o que parecia ser uma ferida grave em um dos dedos dele e para o Ribakov ele parecia suspeito ele olhou esse perfil dele aí viu que ele estava com os cotovelos sujos alguma mancha no rosto então ele já olhou aquilo ali e falou opa deixa eu prestar atenção aqui nesse cara e a única razão pela qual as pessoas entravam na floresta perto dessa estação do Lenksros nessa época do ano era para poder para poder colher cogumelos selvagens e no caso era um passatempo popular na Rússia nessa época era um passatempo que as pessoas tinham só que o Ticatilo ele não estava vestido tipicamente ele estava vestindo um traje bem mais formal estava bem mais bem vestido assim digamos do que o normal das pessoas ali que iam pegar esses cogumelos aí na floresta e além disso ele tinha uma bolsa esportiva de nylon que obviamente era imprópria para poder carregar os tais cogumelos aí né então o Ribakov ele foi lá parou o Ticatilo e verificou os pertences dele só que aí não tinha nenhuma razão formal para prendê-lo né e o Ribakov ele voltou para o escritório dele e ele preencheu um relatório da rotina diária que ele tinha contendo o nome da pessoa que ele havia parado na estação e a possível mancha de sangue que ele observou na bochecha dele então no caso essa mancha aí na bochecha dele ele viu que era sangue e em 13 de novembro o corpo de Korotsky ele foi encontrado e ele era no caso ela né era a 38ª vítima ligada a caçada e a polícia convocou o oficial encarregado da vigilância na estação de Dolenck Rosa aí e examinou os relatórios de todos os homens parados e interrogados na semana anterior então fizeram uma checagem aí dos relatórios que eles já tinham feito e não só o nome do Ticatilo estava entre esses relatórios aí mas era familiar para vários oficiais envolvidos no caso o porquê ele havia sido interrogado em 1984 e havia sido colocado em uma lista de suspeitos do ano de 1987 que foi muito daquela ajuda do perfil psicológico também né que fizeram aí do assassino e no caso então ela foi compilada e distribuída por toda a União Soviética e depois de verificar com os empregadores e funcionários atuais e anteriores a Ticatilo os investigadores eles conseguiram colocar em várias situações o que ocorreu em vilas e cidades no momento em que muitas vítimas ligadas à investigação foram assassinadas e alguns questionamentos de ex-colegas da época de ensino do Ticatilo revelaram que ele foi forçado a renunciar a dois cargos de professor devido a repetidas queixas de comportamento lascivio e agressão sexual que ele cometia com seus alunos então mais uma coisa aí que coloca ele como praticamente o principal suspeito com alguns relatos até de ex-colegas aí até mesmo da infância do Ticatilo a polícia ela colocou o Ticatilo sob uma vigilância em 14 de novembro e deixaram particularmente em trens ou ônibus e ele foi observado se aproximando de mulheres e crianças que estavam sozinhas ali solitárias e então ele chegava e conversava com elas e no caso assim se a mulher ou a criança interrompesse a conversa com o Ticatilo ele então esperava mais alguns minutos e depois ele procurava outra pessoa para poder conversar com ele e sempre ali os investigadores prestando atenção nesses atos dele aí e em 20 de novembro após uns 6 dias de vigilância o Ticatilo ele deixou a casa dele com um grande jarro que havia enchido de cerveja então o russo também tem esses copões grandes que nem alemão colocar cerveja essas coisas sei lá é vodka ele vai tomar um copão de vodka né cara sem mistura ainda sim é isso mesmo e daí então ele saiu de casa com esse copão de cerveja o litrão famoso litrão e foi perto de um parque local antes de vagar por Novo Xerkask que era o local lá onde ele estava e sempre tentando fazer contato com crianças que ele encontrava no caminho e ao sair de um café o Ticatilo ele foi preso por quatro policiais que estavam apaisando ali e daí então com esse caso aí dos policiais prenderem ele aí vem a segunda prisão dele e após a prisão do Ticatilo ele deu uma declaração alegando que a polícia estava enganada uhum uhum sei e reclamou que ele também havia sido preso em 1984 pela mesma série de assassinatos então aí já estava quase que certo que ele era o assassino né porque já tinha já traçado esse perfil dele um pouco antes aí agora então não tem mais escapatória para ele aí não e uma revista né que fizeram a ele como suspeito ainda revelou mais uma prova e aqui diz que essa prova é que um dos dedos do Ticatilo tinha uma ferida bem profunda que ele havia tratado com iodo e os médicos legistas concluíram que a ferida era de uma mordida humana e a penúltima vítima de Ticatilo o Victor Tichekachenko era um jovem fisicamente forte e na cena do crime a polícia havia encontrado inúmeros sinais de luta física bastante feroz né houve uma luta ali um mini UFC entre a vítima né e o seu assassino e embora um osso do dedo do Ticatilo tenha sido encontrado do Ticatilo não desculpa e embora um osso do dedo tenha sido encontrado mais tarde quebrado e sua unha tenha sido arrancada então o Ticatilo era aquela mania de morder dele né acho que na luta entre ele e o rapaz ele acabou mordendo a mão dele aí e foi encontrada o osso e unhas arrancadas no local e então o Ticatilo ele nunca procurou tratamento médico pra esta lesão que teve na mão aí por conta da mordida aí da da vítima e em busca assim nos pertences do Ticatilo revelou que ele estava em posse de uma faca dobrável e dois pedaços de corda então ele já sempre andava preparado aí com os pertences dele aí pra cometer os assassinatos e uma amostra do sangue dele foi coletada e ele foi colocado em uma cela dentro da sede da KGB em Rostov então olha onde ele caiu hein tá fodido caiu numa celinha da KGB aí e como sempre os caras sempre foram malandos né colocaram um informante da polícia que foi instruído a conversar com o Ticatilo e obter dele qualquer informação que pudesse então colocaram o Ticatilo em uma cela e um informante da polícia aí e pediram pra que esse cara trocar essa ideia com ele pra que tirasse algumas informações aí com a KGB à frente do seu tempo e no dia seguinte no dia 21 de novembro o interrogatório digamos formal né do Ticatilo tinha começado e o interrogatório ele foi realizado por Issa Kostoyev e a estratégia escolhida pela polícia aí para poder obter uma confissão foi levar o Ticatilo a acreditar que ele era um indivíduo muito doente e que precisava de ajuda médica já sabemos que ele já é doente já não precisa nem de ajuda médica pois é e a intenção era de dar a esperança a ele de que se confessasse os assassinatos ele não seria processado por insanidade então a polícia sabia que seu caso contra Ticatilo era em grande parte circunstancial e sob a lei soviética da época eles tinham 10 dias para deter um suspeito legalmente antes de acusá-lo ou libertá-lo então ele tinha 10 dias aí para poder fazer o que quisesse com o menino Ticatilo aí e daí então tiraram o sangue dele como eu disse teve uma análise sanguínea aí e em 21 de novembro e em 21 de novembro os resultados do exame de sangue do Ticatilo revelaram novamente que seu tipo sanguíneo era do tipo A e não do tipo AB que foi o que eu e o Caverna comentamos aí do passado sobre o sangue dele ser diferenciado e devido a quantidade de evidências físicas e circunstanciais que os investigadores haviam compilado até este exato momento aí o que indicava que o Ticatilo era de fato o assassino então já estava decretado que eles estavam perseguindo desde essa época aí das caçadas que tiveram e além de que os investigadores haviam deduzido o tipo sanguíneo do assassino e perseguiram usando as amostras de sêmen que foram obtidas das roupas e corpos de 14 das vítimas que estavam em oposição a estas amostras aí de sangue e os investigadores obtiveram uma amostra do sêmen de Ticatilo para testar o tipo sanguíneo dele e os resultados confirmaram que o sêmen do Ticatilo era do tipo AB o que dá essa raridade para ele aí né enquanto enquanto seu sangue e saliva eram do tipo A então você vê que o sêmen e o sangue eram de tipos diferentes e ao longo desse interrogatório o Ticatilo negou repetidamente que tivesse cometido os assassinatos então sempre negando meio óbvio ele não vai falar que foi ele e embora ele confessou só ter molestado alguns de seus alunos durante a carreira dele como professor que não tinha como ele negar como mentira porque tinha até testemunhas e ele também produziu vários ensaios escritos para Kostoiev que embora muito evasivos em relação aos assassinatos reais revelaram sintomas psicológicos consistentes com os previstos pelo doutor Bukhanovski no perfil psicológico que ele fez lá no ano de 85 que ele escreveu para esses investigadores então o Ticatilo escrevia algumas coisas para apresentar para a moça que interrogava ele e sempre mentia mas mesmo com as mentiras conseguiram traçar um perfil psicológico dele que batia com o perfil que o Burakovski tinha feito então essas táticas de interrogatório que foram usadas pela Kostoiev também pode ter feito o Ticatilo ficar na defensiva que com certeza não era uma coisa muito legal esses interrogatórios com certeza ele deve ter apanhado bastante o que deixou ele igual o cachorro acuado e esse tal informante que compartilhava uma cela com o Ticatilo na KGB com suspeito ainda nessa época relatou à polícia que o Ticatilo ele havia informado que a Kotoiev Kotoiev repetidamente fazia perguntas diretas sobre as mutilações que ele infligia as vítimas então sempre tentava entrar na cabeça dele até ele confessar fora cara em 29 de novembro a pedido de Burakov o doutor Bukhanovsky foi convidado a ajudar no interrogatório do suspeito Bukhanovsky 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 leu trechos de seu perfil psicológico de 65 páginas de 65 páginas para Ticatilo eu acho que depois dele ler 65 páginas eu acho que foi isso que fez ele se se entregar não aguentava mais porra para de de ler aí caralho imagina a pressão dele ter que ouvir 65 páginas fora os tapa na orelha que ele não deve ter recebido dentro de duas horas Ticatilo começou a chorar e confessou a Bukhanovsky que ele era realmente culpado dos crimes pelos quais havia sido preso depois de conversar até a noite Bukhanovsky relatou a Bukhanov e Fedsov que Ticatilo estava pronto para confessar armado com as notas manuscritas que Bukhanovsky preparara Kostoyev preparou uma acusação formal de assassinato datada de 29 de novembro véspera do término do período de 10 dias durante o qual Ticatilo poderia ser legalmente detido antes de ser acusado na manhã seguinte Kostoyev retomou o interrogatório de acordo com o protocolo oficial Ticatilo confessou 36 dos 38 assassinatos que a polícia havia ligado a ele embora tenha negado dois assassinatos adicionais cometidos em 86 que a polícia inicialmente acreditava que ele havia cometido uma dessas vítimas foi Liubov Golovaka encontrado morto a facadas em 23 de julho de 1986 e de que muitos investigadores tinham sérias dúvidas sobre a ligação com a caçada e a segunda foi Irina Pogorielova encontrada assassinata em Bataiski em 18 de agosto de 1986 e cujas mutilações se assemelhavam às infligidas a outras vítimas ligadas à caçada Ticatilo deu uma descrição completa e detalhada de cada assassinato na lista de acusações todas consistentes com os fatos conhecidos sobre cada assassinato quando solicitado ele poderia desenhar um esboço de várias cenas de crime indicando a posição do corpo da vítima e vários pontos de referência nas proximidades da cena do crime detalhes adicionais forneceram mais provas de sua culpa uma das vítimas na lista de acusações era um estudante era uma estudante de 19 anos chamada Ana Lemecheva que Ticatilo havia matado em 19 de julho de 1984 perto da estação de Ticatilo lembrou que como ele lutou para dominá-la ela afirmou que um homem chamado Bars Leopardo retaliaria por ele atacá-lo ou seja provavelmente devia ser o namorado dela né o noivo na verdade o noivo de Lemecheva tinha o apelido de Bars tatuado na mão ao descrever suas vítimas Ticatilo se referiu falsamente a eles como elementos que ele atrairia para áreas isoladas antes de matar em muitos casos particularmente embora não exclusivamente com suas vítimas do sexo masculino Ticatilo afirmou que amarraria as mãos das vítimas atrás das costas com um pedaço de corda antes de matá-las ele normalmente infligia uma infinidade de feridas de faca na vítima inicialmente infligindo feridas de faca rasas na área do peito antes de infligir facadas e feridas mais profundas geralmente 30 a 50 no total antes de prosseguir para eviscerar a vítima enquanto elas contasse em cima do seu corpo até atingir o orgasmo Ticatilo havia afirmou eles se tornado adepto de evitar os jorros de sangue dos corpos das vítimas enquanto infligia as feridas de faca e eviscerações sobre elas irregularmente se sentava ou agachava ao lado de suas vítimas até que seus corações parassem de bater acrescentando que os choros o sangue e a agonia das vítimas lhe davam relaxamento e prazer quando questionados sobre porque a maioria dos olhos de suas vítimas posteriores foram esfaqueados ou cortados mas não enucleados como os olhos de suas vítimas anteriores Chikatilo afirmou que inicialmente acreditava em uma antiga surpetição russa de que a imagem de um assassino fica impresso nos olhos da vítima no entanto ele afirmou em anos posteriores que se convenceu que isso era simplesmente um conto de carochinha e ele parou de arrancar os olhos de suas vítimas Chikatilo também informou a Kostoiev que muitas vezes provou o sangue de suas vítimas ao qual afirmou que sentia calafrios e tremeu todo ele também confessou ter rasgado a genitália lábios mamilos e línguas das vítimas com os dentes em vários casos Chikatilo cortava ou mordia a língua de sua vítima enquanto realizava suas eviscerações então no momento ou logo após o ponto da morte corria ao redor do corpo enquanto segurava a língua em uma mão embora ele também tenha admitido que havia mastigado o útero extirpado de suas vítimas femininas e os testículos de suas vítimas masculinas ele afirmou mais tarde que havia descartado essas partes do corpo ou seja ele comia os testículos de algumas vítimas é uma coisa muito louca sim ele não se contentou em só esfaquear estripar estribuchar sei lá os sinônimos que tem e além disso imagina o cara comer um útero comer um saco escrotal tá maluco é muita é muita doença ouvinte é muita doença no entanto Chikatilo confessou ter engolido os mamilos e línguas de algumas de suas vítimas em 30 de novembro Chikatilo foi formalmente acusado de cada um dos 36 assassinatos que havia confessado todos cometidos entre junho de 1982 e novembro de 1990 dos dias seguintes Chikatilo confessou mais 20 assassinatos que não estavam relacionados ao caso seja porque os assassinatos foram cometidos fora do Oblastov de Rostov ou porque os corpos não foram encontrados ou na casa de Jelena Zakotnova porque um homem inocente havia sido condenado e executado pelo assassinato como foi o caso com as vítimas compiladas na lista inicial de acusações Chikatilo foi capaz de fornecer detalhes desses assassinatos adicionais que apenas o autor poderia saber uma dessas vítimas adicionais Liubov Voluboyeva de 14 anos viveu no sudoeste da Sibéria e foi morto em um campo de sorgo perto do aeroporto de Krasnodarim em 25 de julho de 1982 Chikatilo lembrou que havia matado Voluboyeva em um campo de milho e que havia abordado a garota enquanto ela estava sentada nas salas de espera no aeroporto de Krasnodar Voluboyeva afirmou Chikatilo e informou que morava na cidade siberiana de Novokuznetsk e esperava um voo de conexão no aeroporto para visitar parentes em dezembro de 1990 Chikatilo levou a polícia ao corpo de Alexei Kubotov um menino que ele confessou ter matado em agosto de 1989 e que havia enterrado nos arredores de um cemitério de Shakti provocando inequivocamente que ele era o assassino provando inequivocamente que ele era o assassino mais tarde ele levou os investigadores aos corpos de duas outras vítimas que ele confessou ter matado três das 56 vítimas que Chikatilo confessou ter matado não puderam ser encontradas ou identificadas mas ele foi acusado de matar 53 mulheres e crianças entre 1978 e 1990 ele foi mantido na mesma cela em Rostov onde havia e foi detido em 20 de novembro para aguardar julgamento em 20 de agosto de 1991 após a polícia ter completado seu interrogatório incluindo reconstituições de todos os assassinatos em cada cena do crime Chikatilo foi transferido para o Instituto Cerebski em Moscou para passar por uma avaliação psiquiátrica de 60 dias para determinar se ele era mentalmente competente para ser julgado Chikatilo foi analisado por um psiquiatra sênior Andrei Ticakenzo que observou que Ticatilo sofria de vários problemas fisiológicos que ele atribuía a danos cerebrais pré-natais examinando a história de Ticatilo Ticakenzo observou uma descida constante mas gradual na perversão agravada por fatores biológicos e ambientais com seus atos cada vez mais extremos de violência e homicida em última análise comprometidos para avaliar a tensão interna Ticakenzo concluiu em 18 de outubro que embora sofresse de transtorno de personalidade limitrophe com características sádicas ele estava apto a ser julgado em dezembro de 1991 os detalhes da prisão de Ticatilo em um breve resumo de seus crimes foram divulgados à mídia russa recentemente privatizada pela polícia então ouvinte estamos chegando aqui no finalzinho da história do Ticatilo e agora vem a parte do julgamento dele e o Ticatilo então ele foi levado a julgamento em Rostov mesmo em 14 de abril de 92 ele foi acusado de 53 acusações de assassinato além de 5 acusações de agressão sexual contra menores que foram cometidas quando ele era professor ele foi julgado no tribunal no caso aqui no quinto tribunal da província de Rostov e foi perante o juiz Leonid Akubis Hanov o julgamento do Ticatilo foi o primeiro grande evento de mídia da Rússia pós-soviética e pouco depois da avaliação psiquiátrica dele no Instituto Serbisc os investigadores realizaram uma entrevista coletiva na qual uma lista completa dos crimes de Ticatilo foi divulgada à imprensa juntamente com uma identidade de 1974 da pessoa acusada mas não o nome completo ou a fotografia do acusado então acharam identidades aí mas não as necessárias e a mídia ela viu o Ticatilo pela primeira vez no primeiro dia do julgamento dele quando ele entrou em uma jaula de ferro construída especificamente em um canto da sala do tribunal para proteger o do ataque dos parentes enfurecidos de suas vítimas tanto é que tem uma foto famosa dele aí dentro dessa grade aí e nas primeiras semanas do julgamento a imprensa russa ela publicou regularmente manchetes exageradas e muitas vezes sensacionalistas sobre os assassinatos referindo-se ao Ticatilo ser um canibal ou um maníaco e sua semelhança física com um indivíduo demoníaco de cabeça raspada então a mídia aí desde a época da União Soviética aí fazendo piadas e sensacionalismo mas ele tem uma cara de maluco pra caralho né irmão tem pior que tem mesmo cara isso aí é inegável e os dois primeiros dias do julgamento eles foram dedicados a Akubi Hanov lendo as longas listas de acusações contra o Ticatilo então dois dias daí pra ler as acusações do homem e cada assassinato foi discutido individualmente e em várias ocasiões os parentes presentes no tribunal caíram em prantos ou desmaiaram quando os detalhes do assassinato de seus parentes foram revelados e depois de ler a acusação Akubi Hanov ele anunciou aos jornalistas presentes lá no tribunal no momento que sua intenção de realizar um julgamento aberto ele afirmou para os jornalistas abriassos para ele aqui que este julgamento pelo menos nos ensine algo para que isso nunca aconteça em nenhum momento ou lugar novamente Akubi Hanov pediu a Ticatilo que ele se levantasse e se identificasse e fornecesse sua data e local de nascimento Ticatilo de boa obedeceu embora essa fosse uma das poucas trocas de contato entre o juiz e o próprio Ticatilo inicialmente foi questionado ao Ticatilo em detalhes sobre cada acusação e respondendo as perguntas específicas sobre os assassinatos ele frequentemente dava as respostas com um desdém ele sempre com debochava e quando questionado sobre a natureza específica dos ferimentos que ele infligiu as vítimas e os atos que ele usou para atrair ela para locais onde ele havia matado ele só ficou indignado apenas quando foi acusado de roubar bens pessoais das vítimas ou então até mesmo os órgãos sexuais dela que no caso foram extirpados das vítimas desaparecidas da cena do crime então o cara se ofendeu por ter sido chamado de ladrão de órgãos é foda ou de bens materiais e novamente quando perguntado sobre a sua aparente no caso indiferença quanto ao estilo de vida ou até mesmo o gênero daquelas pessoas que ele havia matado Ticatilo respondeu abre aspas para ele eu não precisava procurá-los cada passo que eu dava eles estavam lá e ao longo do julgamento o Akubis Hanove ele repreendeu Ticatilo enquanto questionava em detalhes sobre as acusações e ordenava-lhe que calasse a boca antes de acrescentar abre aspas que você não é louco será? e como as respostas do Ticatilo as perguntas se desviaram sempre se desviava das perguntas para discutir questões como a repressão que a sua família sofreu ao longo de sua infância e sua alegação de que as acusações apresentadas contra ele eram falsas essas trocas verbais ocorreram independentemente de Ticatilo ser cooperativo ou não durante este processo dele aí e a maneira como o juiz questionou o Ticatilo repetidamente levou o advogado de defesa do Ticatilo Marat cabe bullying a protestar contra a natureza acusatória do processo judicial então sempre advogado aí passando os panos aí e nos casos em que o Ticatilo não cooperou durante o interrogatório ele simplesmente gritava por cima do juiz denunciava o tribunal como uma farsa e lançava alguns discursos desconexos de vez em quando também o Ticatilo ficava se expondo à corte ou ficava cantando hinos do movimento socialista durante o processo essas loucuras dele aí regularmente resultaram em ele ser devolvido à sua cela então sempre que ficava nessas loucuras ele era devolvido à cela porque não tinha como continuar o julgamento aí os processos judiciais continuavam sem a ausência dele e em 21 de abril o advogado de defesa do Ticatilo solicitou que Bukhanovski pudesse testemunhar sobre o conteúdo do perfil psicológico que ele traçou em 85 e que suas consultas subsequentes com o Ticatilo após sua prisão acrescentou Bukhanovski que poderia exercer influência sobre o Ticatilo e por extensão pôde influenciar o processo judicial então ele servindo como testemunha e usaria o perfil psicológico que ele traçou e isso poderia até influenciar no caso e então o tal pedido foi negado e no mesmo dia o Ticatilo começou a se recusar a responder a qualquer pergunta que o juiz fizesse a ele até mesmo do promotor ou até do próprio advogado de defesa dele e ele recusou a responder a qualquer pergunta por três dias consecutivos então ficou caladinho e não respondia nem ao próprio advogado dele e antes de declarar que a sua presunção dele de inocência havia sido irremediavelmente violada pelo juiz e que não pretendia prestar mais depoimentos então no dia seguinte o processo foi adiado por duas semanas então aí o Ticatilo retirou suas confissões de seis assassinatos pelos quais havia sido acusado em 13 de maio e também alegou que ele havia matado mais quatro vítimas que não foram incluídas nessa acusação aí e nesse mesmo dia o advogado de defesa apresentou novamente um pedido para que o cliente dele o Ticatilo fosse submetido a uma segunda avaliação psiquiátrica este pedido foi julgado improcedente pelo juiz e em resposta cabe bullying né o advogado levantou-se de seu assento condenando a composição do tribunal e argumentando que o juiz era incapaz de continuar presidindo o caso então jogou para as costas do juiz aí o próprio Ticatilo repetiu suas observações anteriores sobre o juiz fazer inúmeras observações precipitadas e pré-julgando né e culpando ele o promotor Nicolai Gerasimenko ele apoiou vocalmente a alegação da defesa e afirmou que o juiz realmente fez muitos comentários desse tipo e cometeu inúmeras violações processuais em suas palestras e insultos ao réu então pelo que eu entendi o juiz estava certo aí estava fazendo o trabalho dele e queriam derrubar até o juiz para que o Ticatilo não fosse tivesse sua pena devidamente paga aí né com certeza é revoltante e esse tal Gerasimenko ele alegou ainda que ao conduzir um julgamento aberto o Ticatilo já havia sido efetivamente pré-julgado como culpado pela imprensa antes de também solicitar a substituição do juiz então porra fizeram de tudo aí para livrar a cara do Ticatilo e em 13 de julho o Bukhanovski ele foi autorizado a testemunhar sobre sua análise que ele fez do Ticatilo embora apenas na qualidade de testemunha e durante 3 horas o Bukhanovski testemunhou sobre o perfil psicológico de Ticatilo e sobre as conversas que teve com Ticatilo após a sua prisão que acabou na confissão do mesmo aí e 4 psiquiadas do Instituto Serbiski também testemunharam sobre os resultados de uma análise comportamental que realizaram no Ticatilo em maio e após o adiamento inicial do julgamento todos testemunharam que seu comportamento no tribunal contrastava de maneira impressionante com seu comportamento em sua cela então tinha essa ligação aí e que consideravam suas loucuras uma tentativa calculada de obter a absorvição por insanidade com certeza dicas do advogado dele aí em 9 de agosto a defesa apresentou suas alegações finais perante o juiz ao iniciar seu argumento final de 90 minutos Cabo Bulling afirmou pela primeira vez que não tinha confiança de que sua voz seria ouvida acima do clamor geral por retribuição contra Ticatilo antes de questionar a confiabilidade das evidências forenses apresentadas no julgamento e descrever áreas das confissões de Ticatilo como sem fundamento Cabo Bulling também questionou a objetividade do juiz e voltou a decisão e voltou a decisão do tribunal de não permitir que a defesa apresentasse depoimento de psiquiatras independentes enfatizando que crimes dessa natureza não poderiam ter sido cometidos por um indivíduo de mente sã Cabo Bulling também solicitou formalmente que o juiz considerasse seu cliente inocente no dia seguinte o promotor Anatole Zadorozoni apresentou suas alegações finais perante o juiz referindo-se ao testemunho anterior de psiquiatras do julgamento Zadorozoni argumentou que Ticatilo entendeu completamente a criminalidade de suas ações foi capaz de resistir a seus impulsos homicídios e fez vários esforços conscientes para evitar a detecção além disso Zadorozoni enfatizou que em 19 das acusações as provas materiais dos crimes foram fornecidas pelo próprio Ticatilo Zadorozoni então recitou cada uma das acusações antes de solicitar formalmente a pena de morte após a conclusão do argumento final do promotor a Cubzanove convidou Ticatilo de volta ao tribunal antes de perguntar formalmente se ele gostaria de fazer uma declaração final em seu próprio nome em resposta Ticatilo simplesmente ficou mudo a Cubzanove então anunciou uma data inicial de 15 de setembro para que ele e os dois jurados oficiais revisarem as evidências e dar a sentença final a Ticatilo essa data foi posteriormente adiada para 14 de outubro quando o tribunal anunciou o recesso o irmão de Lyudmila Alexeeva uma garota de 17 anos morta por Ticatilo em agosto de 1984 jogou um pesado pedaço de metal em Ticatilo acertando-o no peito quando os seguranças tentaram prender o jovem parentes de outras vítimas o protegeram em 14 de outubro o tribunal se reuniu novamente para ouvir a sentença formal essa sentença não terminaria até o dia seguinte a Cupsanove começou a sentenciar anunciando que Ticatilo era culpado de 52 dos 53 assassinatos pelos quais havia sido julgado ele foi condenado a morte por cada crime Ticatilo também foi considerado culpado de 5 acusações de agressão sexual cometidas durante os anos em que trabalhou como professor na década de 1970 ao recitar suas conclusões o juiz leu novamente a lista de assassinatos antes de criticar tanto a polícia quanto ao Ministério Público por vários erros nas investigações que permitiram que Ticatilo permanecesse livre até 1990 críticas particulares foram dirigidas foram dirigidas não à polícia local mas ao departamento do promotor principalmente o procurador Isa Kostoiev a quem a Cupsanove classificou como negligente e que desdenhou da inclusão de Ticatilo em uma lista de suspeitos de 1987 compilada pela polícia a Cupsanove também rejeitou as inúmeras alegações que Kostoiev havia feito à mídia nos meses anteriores ao julgamento de que a polícia havia deliberadamente retido documentos relativos a Ticatilo do departamento do promotor como provavelmente infundados acrescentando que existiam provas de que ele estava de posse de todos os boletins internos em 15 de outubro a Cupsanove condenou formalmente Ticatilo à morte mais 86 anos pelos 52 assassinatos e 5 acusações de agressão sexual pelas quais ele havia sido considerado culpado Ticatilo chutou seu banco em sua jaula quando ouviu o veredicto e começou a gritar insultos no entanto quando teve a oportunidade de fazer um discurso em resposta ao veredicto ele novamente permaneceu em silêncio ao proferir a sentença final o juiz a Cupsanove fez a seguinte observação abre aspas levando em consideração os crimes horríveis de que ele é culpado este tribunal não tem outra alternativa se não impor a única sentença que ele merece por isso condeno-o à morte isso aí Ticatilo foi levado ao tribunal para sua cela na prisão de Novosherkarsk para guardar a execução ele interpôs recurso contra sua condenação na Suprema Corte da Rússia mas este recurso foi rejeitado no verão de 1993 após a rejeição de seu recurso ao Supremo Tribunal Ticatilo interpôs um recurso final de clemência com o presidente Boris Yeltskin esse recurso final foi rejeitado em 4 de janeiro de 1994 em 14 de fevereiro de 1994 Ticatilo foi levado a sua cela no corredor na morte para uma sala à prova de som na prisão de Novosherkarsk e executado com um único tiro atrás da orelha direita ele foi enterrado em uma cova anônima no cemitério da prisão então ouvinte essa daí foi a história do Ticatilo morreu sem sofrimento tomou um tirinho e se foi e aqui então nessa fonte que eu e o Cavernar achamos tem a lista das vítimas eu já fiz o trabalho de ler vítima por vítima colocar sexo idade tudo e eu não vou falar aqui agora mas o Caverna vai pôr na edição para vocês aí e tem um ponto eu ia perguntar para o Caverna se caso o podcast já fique grande o suficiente se ele pode escolher colocar o áudio ou não para não ficar tão maçante para o ouvinte aí o que você acha Caverna? já tem duas horas e meia já é então bom assim quando você editar e ver que ficar de boa aí é coloca no finalzinho aí qualquer coisa você grava um áudio falando não eu coloco eu deixo eu deixo o áudio que você que você colocou então tranquilo então é isso ouvinte aqui já temos uma lista completa aqui das 53 vítimas dele eu já dei os detalhes de como foi morta o dia sexo idade tudo então esse daí foi mais um serial killer aí para vocês é bom é o impacto na cultura nós vamos colocar na descrição como fizemos lá com o Edmund Kemper para vocês darem uma olhada porque fica bem maçante a gente ler esse podcast já ficou longo demais olha que a gente nem fez a nossa introdução básica para dar uma animada aí mas enfim comentem aí ouvinte eu gostaria muito de saber a opinião de vocês se esse formato está maçante ou ele está está de boa ele está completinho só para a gente saber como é que está a opinião de vocês porque a gente está pegando o máximo de informações possíveis mas às vezes muitas informações às vezes podem ficar muito longas e acaba sendo maçante mas se vocês acharem que está de boa beleza a gente continua sim é isso aí ouvinte como o Caverna disse se vocês acharem maçante aí muita informação um podcast muito longo pode comentar aí a área está aberta para isso aí e aí é democracia é democracia e também vocês podem deixar alguns serial killers BRs aí também que vocês queiram que está com falta de BR aqui no quadro então se você quiser ver algum BR aqui no nosso quadro pode deixar aí também e é isso aí acho que por mais que esteja maçante sei lá ouvinte pode deixar maçante mas aqui estamos fazendo o que o YouTube ainda não fez que é trazer um serial killer com tanto detalhe então a gente está exagero ou não exagero está fazendo uma mini história aí é verdade e só para encerrar eu quero convidar vocês a darem uma olhada no spin-off de investigações em série nós vamos fazer agora um programa chamado SOS que seria stalkers homicidas e sequestradores sim eu sei que homicidas é com H eu não sou analfabeto mas é uma piada da gente aqui porque o SOS que é um pedido de socorro mas como homicidas não é com O mas mesmo assim eu quis forçar essa barra para ficar engraçado então o programa vai se chamar SOS e vai se tratar exatamente disso sobre stalkers sequestradores e pessoas que mataram apenas mataram não realmente eram serial killers então a gente vai abranger bem mais outros casos aí e ele vai ser exclusivo lá do Homem das Cavernas o canal que eu e o Ronin estamos postando bastante coisa lá o link vai estar na descrição provavelmente quando sair esse podcast a gente já vai ter lançado o primeiro episódio vou colocar o link aí na descrição o primeiro episódio vai ser do stalker da cantora Bjork que é muito bacana é o Ricardo Lopes né o Ronin é o Rodrigo Lopes isso mesmo Ricardo show de bola então é isso ouvintes espero que vocês tenham gostado se inscrevam também no canal do Ronin que ele vai começar a fazer algumas coisas lá né Ronin sim sim estou preparando as coisas aí já gravei algumas coisas não postei ainda mas fique tranquilo fique tranquilo que já estou com 20 inscritos muito obrigado a quem se inscreveu estou bem feliz mesmo agora vocês fizeram sua parte agora eu farei a minha aí para homenagear esses primeiros 20 inscritos aí que porra muito foda muito obrigado mesmo aí é isso galera muito obrigado por tudo tem mais uma coisa que você queria comentar Ronin não tranquilo fechou bonitinho só reforçar né deixa os comentários aí caso achou maçante ou não caso tenha muito detalhe ou não se gostarem a gente traz mais se não a gente faz uma adaptação melhor aí para ficar uma coisa mais dinâmica e só isso mesmo show de bola é isso galera e fiquem com Deus e fui um e fiquem com Deus e fiquem com Deus e fiquem com Deus